UANB Claro que a gente imagina assim, nossa, seria muito legal estudar na UANB e que foi um sonho que meu pai alimentou tanto dentro dos filhos quanto dentro dele mesmo de ter um filho na UANB Eu fiquei sabendo das cotas pelo meu irmão não as cotas como uma forma mais fácil de entrar eu concorreria com negros que estavam em igualdade de condições históricas e escolares a minha Eu na verdade comecei a estudar esse tema das cotas raciais das ações afirmativas porque esse foi o meu tema de mestrado Eu acredito que essa opção da UANB por assumir uma universidade racializada está longe de promover a igualdade pretendida Pelo contrário, incita a racialização na medida em que cria guetos de cidadãos brancos e de cidadãos negros e você poderia ter outros mecanismos para poder integrar os negros que não fossem a partir de cotas raciais Eu tenho acompanhado o debate sobre cotas raciais O vestibular mede a inteligência e a inteligência não é afetada pela quantidade de melanina pelo formato do nariz, pelo tipo de lábio que a pessoa tem, não é afetado Qual é um país que tem dois grupos étnicos e raciais praticamente da mesma proporção, como 48, 46 e que um deles reduziu outros a menos de 1% no mundo acadêmico Mostre-me qual é o país onde isso existe Se você não tiver cota na graduação, como é que vai chegar lá em cima? Eu tentei cotas vestibular no terceiro ano e foi o mesmo vestibular que eu fiz e eu passei Eu fui tentar cotas só em 2005 e foi quando eu consegui ingressar no UNB no segundo semestre de 2005 Vindo da família, meu pai é semi-analfabeto, minha mãe é analfabeta sou bisneto de escravo meu pai nasceu no sistema de semi-escravidão e eu fui o primeiro da minha família a entrar na universidade, seja qualquer, público ou privado Ninguém na minha família já tinha cursado na universidade pública Aliás, ninguém na minha família que eu saiba tinha cursado na universidade O que acabou há 120 anos foi a escravidão O racismo se fortificou há 120 anos O debate posterior do Estado e das políticas do Estado no século XX foram políticas de ampliação do racismo no Brasil não foram políticas de desconstituição do racismo no Brasil Cota racial não é racismo porque ela não faz a mesma coisa que faz o racismo hierarquizar grupos raciais não, ela se propõe a igualar esses grupos raciais Eu entrei na universidade em que poucos negros entravam e saio de uma universidade onde muitos negros entram Para mim causou bastante perplexidade desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre cotas Eu penso nas pessoas no Brasil, num país democrático, como iguais E para mim foi muito interessante verificar que estava se propondo Isso antes de serem aplicados Estava se propondo fazer diferenciação por raça Num país cuja constituição abomina o racismo Eu vim de uma cultura onde a excelência era valorizada A excelência acadêmica era valorizada E que era importante você se dessacar Entrei na universidade com um pensamento um pouco nessa linha Aí quando eu chego na universidade eu vejo que tem na minha sala A nota de corte do sistema universal foi 180 Mas entrou uma pessoa com 30 no vestibular Eu fico pensando, pô, essa pessoa que entrou com 30 Ela tirou a vaga de um garoto que tirou 175 A questão é quando você tem esse estudo Você passa, você se dedica mais E você encontra um colega seu que dividiu os mesmos professores Os mesmos círculos E está lá e passou por cotas Essas são pessoas que não tiveram nenhuma dificuldade na vida acadêmica Para entrar numa universidade do que eu tive Nós temos que garantir o acesso à universidade Desde que essa pessoa tenha condição de cursar a universidade com uma qualidade boa Que possa sair no mesmo nível dos outros alunos Essa história de que a pessoa não consegue chegar ao ensino superior Ou não consegue se formar porque é negra Porque é mestiça, parda, preta, marromobó Isso é mentira A gente está num país que está valorizando o que? Está valorizando a mediocridade de querer colocar na universidade Uma pessoa que não interessa o histórico Mas ainda não fez por merecer academicamente Meus pais são nordestinos do interior do Pernambuco Eles começaram a trabalhar muito cedo, né? No corte da cana, nas fazendas Em que os filhos negros das famílias não tinham direito de estudar, né? Meu pai sempre tem que correr atrás dos direitos deles Ele aprendeu a ler, mas não desenvolveu a escrita Então ele começou a estudar esses direitos E como cidadão, ele sempre primou por esse direito De ter uma escola para os filhos dele estudar Uma escola de qualidade O caso Ari, na realidade Foi um momento difícil para o departamento de antropologia Porque em 20 anos do departamento de antropologia E 20 anos de programa de doutorado em antropologia Um aluno negro, o Ari Lima Foi o primeiro a entrar nesse programa em 20 anos Logo no primeiro semestre, ele fez duas matérias Que tirou a nota máxima delas E no princípio de agosto, ele veio me dizer Que tinha sido reprovado na matéria obrigatória Nesses 20 anos, ninguém havia sido aprovado Na matéria obrigatória O professor anunciou que se ele pedisse revisão de nota Ia reprovar de novo Esse professor não conseguiu justificar a reprovação desse aluno Academicamente ele não conseguiu comprovar Era normal a inexistência de estudantes negros Isso era naturalizado pelas pessoas E o debate também no interior da academia Era praticamente inexistente O simbolismo do caso Ari demonstra Que a universidade, não só o MB Mas a universidade no Brasil de uma maneira geral Ela não está acima do bem e do mal Se essa sociedade é racista Em todas as esferas, esse racismo vai aparecer Assim como apareceu na UNB Então foi nesse contexto que ficou claro Que o ambiente não era favorável Que a proposta de cotas surgiu Esse processo era muito maior Porque também existia O movimento social, o movimento negro Já tinha proposto na marcha de zumbi Em 95 Que tinha que ter propostas na área de educação No ano 2001 Cresceu A discussão Porque houve a reunião de Durban A terceira reunião mundial A terceira conferência mundial contra o racismo Em Durban na época do sul Não só Durban recomendou a proposta de cotas As ações afirmativas com cotas no caso brasileiro Como o NB que tinha essa proposta de cotas Não houve uma discussão ampla Se dizem que houve mentira Houve uma discussão apenas no conselho universitário Quando me perguntaram no meu departamento Eu falei que eu era contra Sempre fui contra Mas a minha opinião não serviu para nada E da mesma forma que a opinião de centenas de colegas Não serviu para nada Esse abraço simboliza o querer do nosso povo pela justiça Não reconhecer o nosso direito De entrar na universidade Gente, duvido, cantor e do conselheiro Na luta por justiça somos todos companheiros Parem de perseguir a comunidade negra O que eles querem fazer com que a população creia É que nós vivenciamos um estado racializado Como aconteceu nos Estados Unidos Em que o negro, por mais rico que fosse Ele podia ser Pelé Ele não ia ter acesso a inúmeros segmentos sociais Instituições sociais Simplesmente por conta da cor da pele Porque independia de renda Lá nos Estados Unidos Os americanos criaram a regra da gota de sangue única Pela regra da gota de sangue única Se você tem um ancestral negro De qualquer geração Você é negro E por essa regra Pode-se aplicar leis de segregação Porque cada indivíduo terá um lugar Definido na aquarela das raças Boa noite Nós vamos começar aqui nossa reunião Nossa audiência do coletivo de articulação Em defesa das cotas A posição do NB a rejeição das cotas Já está tirada A NB é favorável às cotas Tem que avançar na constituição desse projeto Na sociedade O que a gente está querendo é potencializar Digamos assim Essa discussão As cotas são necessárias Em um país como este Que se aproxima da apartação Do apartheid E que para se desenvolver plenamente Precisa integrar esta força social Que é no país representada Por uma maioria De negros e de pardos excluídos Do seu melhor desempenho De negros e de pardos excluídos De negros e de pardos excluídos Neste momento declaro abertos os trabalhos Havendo número regimental Declaro abertos os trabalhos Expediente Informo a vossas excelências Que no último dia 21 de maio Foram designadas as relatorias Dos projetos constantes da pauta Desta reunião deliberativa ordinária de hoje Esclareço aos nobres parlamentares Que tendo em vista O pouco tempo que temos Será concedida a palavra Durante a discussão Das proposições Somente uma vez A cada deputado inscrito Passamos a ordem do dia Proposições sujeitas A apreciação do plenário Projeto de lei Número 73 de 1999 Da senhora deputada Nisse Lobão Que dispõe sobre o ingresso Nas universidades federais Estaduais e da outras providências Relator deputado Gustavo Dias Parecer pela aprovação No mérito dos projetos de leis Números 3.627 de 2004 73 de 99 615 de 2003 E do 1.313 de 2003 Na forma do substitutivo em anexo Projeto de lei número 2011 Da Comissão Especial de Reforma Política Que dispõe sobre o sistema eleitoral Para as eleições proporcionais E sobre o financiamento público Exclusivo das campanhas eleitorais Alterando a lei número 4.737 de 15 de julho de 1965 Código Eleitoral A lei número 9.096 de 15 de setembro de 1995 Lei dos Partidos Políticos E a lei número 9.504 de 30 de setembro de 1997 Lei das Eleições E sobre a forma de subscrição de eleitores A proposição legislativa de iniciativa popular Alterando a lei número 9.709 de 18 de novembro de 1998 Relatora deputada Aline Andrade Rodrigues Parecer pela aprovação Concedo a palavra ao relator do projeto de lei número 73 de 1999 Deputado Gustavo Dias Para proferir o seu voto Boa tarde senhor presidente Senhor vice-presidente Integrantes da mesa Boa tarde a todos os deputados e estagiários Que se fazem presentes aqui Eu gostaria só de fazer uma ressalva senhor presidente Que na pauta da sessão Que consta que o parecer é pela aprovação O parecer da tramitação original do projeto Realmente era pela aprovação Mas o entendimento dessa relatoria É pela rejeição do projeto Pelos motivos que eu vou passar a expor agora Tudo bem? A mesa então alterará o que diz na pauta Obrigado deputado Perfeito Então vou proceder a leitura do relatório E logo em seguida do voto da relatoria Projeto de lei número 73 de 1999 Deputada Nisse Lobão Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais E dá outras providências O projeto de lei número 73 de 1999 De autoria da nobre deputada Nisse Lobão Propõe que as universidades públicas Reservem 50% de suas vagas Para serem preenchidas Mediante seleção de alunos Nos cursos de ensino médio Tendo como base O coeficiente de rendimento CR Obtido através de medida De média aritmética Das nobre... Projeto de lei número 73 de 1999 De autoria da nobre deputada Nisse Lobão Propõe que as universidades públicas Reservem 50% de suas vagas Reservam 50% de suas vagas Para serem preenchidas Mediante seleção de alunos Nos cursos de ensino médio Tendo como base O coeficiente de rendimento CR Obtido através de média aritmética Das notas ou menções Obtidas no período Considerando-se o currículo comum A ser estabelecido pelo Ministério Da Educação e do Desporto Em seu parágrafo único Faculto mesmo as universidades particulares Encontra-se a pensar Do projeto de lei 3627 Do Poder Executivo Que institui sistema de reserva de vagas Para estudantes e regressos De escolas públicas Em especial negros e indígenas Nas instituições públicas federais De educação superior Em cada concurso de seleção Para ingresso nos cursos de graduação Encontram-se também Apensados o PL 615 de 2005 De autoria do deputado Murilo Zaui Que dispõe sobre a obrigatoriedade De vagas para índios Que forem classificados em processo seletivo Sem prejuízo das vagas Abertas para os demais alunos E o PL 1313 de 2003 De autoria do deputado Rodolfo Pereira Que institui o sistema de cota Para a população indígena Nas instituições de ensino superior Esgotado o prazo regulamentar Não foram apresentadas emendas O PL 73 de 1999 Da nobre deputada Nícia Lobão Foi inicialmente apensado Aos PLs 1447 de 1999 E 2069 de 1999 Na ocasião O deputado Pedro Wilson Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto Requereu o desapensamento do PL 73 de 99 Por considerar que este tratava de matéria distinta Enquanto os PLs 1447 de 99 2069 de 99 Tratavam de reserva de vagas De alunos advindos do ensino médio De escolas públicas O PL 73 de 99 Propunha novo mecanismo de seleção de estudantes Para ingresso no ensino superior Alternativo ao vestibular O deputado Michel Temer Então presidente da Câmara dos Deputados Deferiu o requerimento Desapensando o PL 73 de 99 Em 5 de junho de 2000 Em 12 de fevereiro de 2005 Em atendimento ao ofício número P 685.2.00 Da nobre deputada Nícia Lobão Determino o apensamento do PL 73 de 99 Ao PL 1643 de 99 Em 2 de junho de 2004 A nobre deputada Nícia Lobão Requer o desapensamento do PL 73 de 99 Do PL 1643 de 99 Do Senado Federal E requer também O apensamento do PL de sua autoria Ao PL 3627 de 2004 De autoria do Poder Executivo Tendo sido acolhido pela presidência Como presidente da Comissão de Educação Requeria o desapensamento do PL 783 de 99 Do PL 3627 de 2004 Por entender que não se tratava De matéria correlata O requerimento foi indeferido Esse é o relatório Passo agora ao proferimento do voto Senhor presidente Na minha opinião Os projetos em questão São reconhecimento institucional e formal De que a educação básica pública brasileira É inferior à educação particular O que não é correto Além disso Os projetos formalizam O racismo e o preconceito racial Uma vez que Ao obrigar as faculdades A darem preferência Para negros e índios Como que afirmam Que estes não têm condições De disputar Pareadamente Uma cadeira acadêmica Com um branco Penso num sistema De cotas sociais Que seria contudo Um sistema provisório Por ele Os candidatos seriam selecionados Para ações afirmativas Conforme suas respectivas Rendas per capita Familiares Esse fator renda Na minha opinião Consegue definir bem As oportunidades Que um prospecto universitário Pode ter ao longo De sua vida pregressa No entanto Nada disso faz sentido Se não houver Uma política de reestruturação Da educação básica Pública brasileira Como um todo Só assim As políticas de ação afirmativa Não serão mais necessárias Nesse sentido Senhor presidente Voto Meu voto É pela rejeição Dos projetos em pauta Com o parecer contrário Então Do relator Deputado Gustavo Dias Passamos A discussão Da matéria Passamos A discussão Da matéria Informa aos nobres pares Que o tempo destinado Ao debate É de cinco minutos Por deputado Peço aos senhores deputados Para que antes De iniciarem Seu pronunciamento Digam seu nome E em caso De questão de ordem Lembra aos senhores Que deve ser informado O número do artigo No regimento da casa Para discutir Passa a palavra Ao primeiro deputado inscrito Deputado Pedro Paulo De Pernambuco Senhoras e senhores Presidentes Vice-presidente Boa tarde O artigo É o artigo Das cotas Sociais Lei nº 73 O Brasil é um país Deficiente na educação Pública E por isso Que sou a favor Das cotas sociais Enquanto este erro Gravíssimo Não for corrigido Pela administração pública É uma vergonha O país que se diz Emergente Não ter uma educação Pública de qualidade A respeito das cotas Raciais Sou contra Mesmo sabendo Que existe preconceito Mas não é dessa maneira Que se resolve Pois todos são iguais Perante a lei Assim está escrito Na Constituição Obrigado Neste momento Passo a palavra Ao próximo deputado escrito O deputado Tássio Renal De Pernambuco Boa tarde Senhor presidente A todos os colegas Aqui presentes Também A mesa diretora Gostaria de Parabenizar as palavras Do meu Conterrâneo E colega De Frente parlamentar Que é contra As cotas Que estão aqui Foram de suma importância E relevância Para o debate Que será Afirmado Aqui hoje Eu gostaria Apenas de explicar Aquelas pessoas Aqueles nobres deputados Que são a favor Das cotas Porque Isso vai Melhorar Uma Vida histórica Do passado Da escravidão De tudo isso Que o negro passou No decorrer da história E não é bem assim Não estamos falando De história A ideia básica Das ações afirmativas Não é reparação histórica Há algumas excelências Aqui na casa Que são operadores Do direito E sabemos Que O princípio Da responsabilidade civil Qual é Quem comete o dano Ele que tem que pagar Então Se eu sou branco Se eu sou pobre Então eu que devo pagar Eu que A vingança Vai recair sobre mim E o negro vai roubar A minha vaga Por que? Então eu vou encaminhar A mesa Um projeto Da autoria Da frente parlamentar Do Minas E Pernambuco Que Nós queremos Que esse projeto Seja Novamente Apreciado Pelo Excelentíssimo Senhor presidente E o relator Deputado Gustavo Para a gente Instituir as cotas Sim Cota para negro Sim É preciso Mas não Para a universidade A gente tem que colocar Esses negros Dentro do cursinho Para vestibular É preciso Colocar esse negro Naqueles cursinhos Que os filhos De vossas excelências Estudam Que custam Três mil Dois mil reais Esses cursinhos É que tem que ter Um papel social Na sociedade E é por isso Que nós aqui Queremos Aprovamos a rejeição Do deputado Gustavo E Vamos encaminhar A mesa também Esse projeto Que Para colocar As cotas sociais Obrigando Os cursinhos Pré-vestibulares Até cota para negro Para ele Com sua liberdade Partindo da igualdade De todos Conseguir fazer A sua diferença Então Era basicamente Isso que eu queria explicar Novamente Agradeço A oportunidade E renovo meus votos De elevada estima E consideração Obrigado Passamos a palavra Ao próximo deputado Dito Deputado Paulo Fernando Ventura De Pernambuco Primeiramente Boa tarde Senhor presidente Ao ex-presidente Toda a mesa diretora Eu venho aqui Esplanar Sobre A origem Das Das cotas Então O sistema de cotas Ele surgiu Nos Estados Unidos No bosto Da chamada Ação afirmativa No que eram Cotas raciais Em uma sociedade Onde raça Ao contrário do Brasil Porque Com certeza O Brasil Ele não é Um país Que tem A discriminação Racial em si Todos nós sabemos Que o Brasil É muito mais Um país De discriminação Social Onde quem Tem capital Onde quem tem Dinheiro É que É que Manda Entendeu Diferente dos Estados Unidos Como podemos saber Aqui Tem um espaço Um Pelé Um Neymar Coisa que nos Estados Unidos Isso não importa Então seguindo Né Já Nos Estados Unidos Já foi criado O sistema de cotas Porque era necessário Ok E foi Derrubado O sistema de cotas Nos Estados Unidos Porque Contraria A igualdade Republicana E agrindo a autonomia universitária O critério da raça É utilizado apenas Em caso de empate E o critério Nas universidades Hoje cotas são usadas Por países como A África do Sul Devido ao antigo Apartheid E a Índia Devido ao sistema De castas E o Canadá Devido a questão De Quebec Alguns países Anglos-saxons Deixam a critério Do município As políticas de cotas Para que haja sensibilidade Às condições locais Então É Sendo aprovado Esse projeto Ele vai fazer Uma maquiagem Num verdadeiro problema Que temos hoje No Brasil Que é o déficit Das Escolas Públicas Entendeu Que não tem Com certeza Não tem Um ensino Equiparado Eficiente Com as escolas Particulares Então Fazendo isso É dando brecha A que o governo Não tome As providências Cabíveis Na melhoria Da educação Brasileira Que é hoje O grande problema Que temos Na nossa sociedade E com a aprovação Dessa lei Vai maquiar Essa necessidade Que temos De agora Consequentemente Vai fazer O sistema Da meritocracia As universidades Ser completamente Posta Abaixo Como isso Não vai fazer A melhoria Nessa qualidade Porque hoje Vemos que Não importa O estudante A pessoa Que tem um diploma O que falta São investimentos Em emprego E educação Porque hoje O que só influencia Nos tempos de hoje O critério De um diploma É de um maior Salário Não garantindo A efetivação Do emprego Do cidadão Ok Então O meu voto É A favor Não O meu voto É contra O meu voto É contra O sistema De cotas Pois Vai fazer Com que o Brasil Em que não é Essencialmente Um país De discriminação Racial Entendeu Vai fazer Um retrocesso Nesse aspecto Coisa isso Que cabe Que cabe Aos Estados Unidos Que já aconteceu E os próprios Estados Unidos Foi revogado Esse critério De cotas raciais Então Meu voto É contra O projeto De lei Número 73 De 99 Presidente Questão de ordem Artigo 95 Qual a sua questão De ordem Deputado Gustavo Dias Eu gostaria De questionar A vossa excelência Se o relator Pode apartear Os oradores Durante os seus discursos Ou se só Poderá falar Ao final De todos os discursos Para fazer um último Pronunciamento O deputado O relator Assim como qualquer O deputado Tem o direito De aparte Gostaria De lembrar Aos novos deputados Obrigado deputado Obrigado Que o parecer Do deputado Gustavo Dias É contrário As cotas O parecer É contrário Sendo assim Passo a palavra Ao próximo deputado Escrito Deputado Tiago Soares De Pernambuco Boa tarde Boa tarde Para todos os Excelentíssimos Deputados Aqui presentes A mesa diretora Apenas gostaria De afirmar A minha concordância Com o relator Aqui presente Contrariando Este Projeto de lei Obrigado Próximo deputado Escrito Deputado Talisson Coutinho De Minas Gerais Cumprimento a mesa diretora Na pessoa do deputado Frederico E os demais deputados Presentes Por mais difícil Que seja Peço aos ilustres Amigos Que tentem Afastar um pouco Os dogmas Que cada um Trouxe Na presença Discussão De hoje E tentar Acompanhar Só a ideia Que eu pretendo Construir Primeiramente Eu queria falar Minha posição Contra cotas De um modo geral Eu Por um bom tempo Principalmente a partir Do ano de 2010 Me debrucei Sobre o assunto E entendi Que as cotas Eram sim necessárias Como O que? Apesar de acompanhar O voto do relator As cotas São necessárias Porque É utopia Achar Que o Estado Brasileiro Oferece uma educação Com a mesma qualidade Que a iniciativa privada Que as escolas privadas Têm a mesma qualidade Das escolas públicas Isso é utópico Mas Não pode As cotas Sejam raciais Sejam Cotas Sociais Quaisquer tipos De cotas Sejam algo Permanente Na educação brasileira Pois É o reconhecimento Da ineficácia Do Estado E a institucionalização Dessa ineficácia É o governo Se retirando A sua responsabilidade E Conseguindo os atalhos Isso não é certo Eu acredito Que as cotas Sim São a medida Eficaz Mas medidas Paliativas Num prazo De cinco anos Ou num curto Prazo De tempo Para equiparar Ou pelo menos Mitigar Essa desigualdade Tudo bem Essa é a minha posição Quanto a cotas Quanto a cotas De um modo De um modo Quanto a cotas Raciais É certo Sim Que o Estado Brasileiro Tem uma dívida Com os Afrodescendentes Mas não Uma dívida Histórica Com os pais Desses afrodescendentes Não uma dívida Histórica A dívida é Por A questão Desses afrodescendentes Grande parte Deles Se encontrarem Numa condição De pobreza Lógico que Essa pobreza Vem de uma origem Histórica Mas não Deve ser A justificativa Para as cotas A questão Racial Por quê? Porque se a gente For pegar na história Da gente Quantas minorias São E foram Subjugadas Pelo povo brasileiro Então a gente Teria que criar o quê? Cota Para os descendentes De italianos Que foram tratados Também como escravos Teríamos que tratar Cotas Para as famílias Ciganas Cotas Para cada Região do Brasil Que teve uma minoria Que foi subjugada E vamos criar Cota específica A questão da cota Não é A dívida do Estado Brasileiro É com a atual Situação desse povo Independente da origem Histórica Dessa situação Cota O que deve definir A cota É a questão Econômica Se um negro Conseguiu Mesmo tendo Sido explorado Prosperar Ele não é mais digno Ou menos digno De cota A dívida do Estado Brasileiro É com a atual Situação do indivíduo O Estado Brasileiro tem que Preocupar com a atual Situação do indivíduo A dívida é com o indivíduo Não com os antepassados Do indivíduo E uma coisa É muito complicado Falar em cota racial Que você tem Que você tem diversos estudos Que você tem diversos estudos No Brasil Que praticamente 100% da população Tem descendência negra Quem garante Porque a minha pele Não é tão Tão negra Como por exemplo A do relator Que a minha família Foi menos subjugada Do que a dele Quem garante isso? Quem garante Que a minha família Não enfrentou maiores dificuldades Devido a escravidão Ou devido a qualquer coisa Nós brasileiros Somos uma mistura De raças Você falar em raça Num estado como brasileiro A dívida do Brasil Não é com raça A dívida do Brasil É com a situação econômica Que o estado brasileiro Permite com que seus indivíduos fiquem É praticamente isso Que eu queria falar Muito obrigado a todos Próximo deputado inscrito Deputado Abraão Gomes De Pontal, São Paulo Quero parabenizar o deputado Porque a sua observação É muito importante Estou de acordo com a sua visão Também com a visão do relator Acho muito importante Essa questão das cotas sociais Que é aquelas que medem Pela questão financeira E não pela raça Então eu concordo plenamente Com as visões Que foram expostas aqui E sou favorável Ao relatório do deputado Gustavo Próximo deputado inscrito Deputado Diógenes Miguel De Goiás Boa tarde a todos Senhor presidente Muito obrigado Eu também estou completamente A favor Do nosso companheiro Que apresentou o relator Deputado Gustavo Contra As cotas sociais Porque o brasileiro É uma coisa engraçada Eles sempre dão um jeitinho No estado de Goiás O que o pessoal está fazendo? Estão os filhos estudando Nas escolas mais caras De Goiânia E à noite Eles estão matriculados Na rede pública Para concluir ensino médio Se concluir ensino médio Em rede pública Em escola pública Tem direito Às cotas Nas universidades Então isso não pode Para ter Que se for cota Para ver se é a questão De pobre ou não Então vamos pegar Tem que A pessoa tem que passar Pelo cadastro único Junto à Secretaria de Assistência Social De cada estado Fica complicada A questão Porque Todo povo dá um jeito O povo gosta De passar a perna Desculpa Os outros problemas Mas o povo gosta De passar a perna Para fazer de bobo O MEC Também tem que ajudar A questão De controlar isso Porque Eles estudam Na escola particular Fazem as provas Nas escolas estaduais E no final Pega um diploma estadual Então depois A gente apresentar Alguma outra lei Alguma coisa Algum projeto Para que também Tenham Um link Essas escolas Com o MEC Se o aluno Está em uma escola Ele não pode Estar em outra escola Porque senão Fica complicado Só isso Presidente Próximo deputado Inscrito Deputado Jim Mael Bandeira do PSDB De Pernambuco Boa tarde Senhor Presidente Boa tarde Senhores Deputados É uma honra Ter vocês aqui Em plena Quinta-feira No ar do trabalho De nós parlamentares Eu queria Enaltecer O Relator Gustavo Da bancada De São Paulo Pela sua Seu plausível Seu plausível Relato Sobre o sistema De cotas E quero dizer Seu deputado Gustavo Que eu sou Contra o sistema De cotas Nós Sabemos Que o Brasil Não é um País com Identidade própria O Brasil Foi buscar O sistema De cotas Dos Estados Unidos Onde na década De 40 e 50 Tínhamos a segregação Racial Mas a própria Corte Superior Americana Proibiu o sistema De cotas E nós Novamente Estamos querendo Aprovar uma lei Tão absurda Quanto essa Nós como Estado Devemos sim Criar políticas De distinção Mas não de raça Pois como explana O artigo 5º Nós todos somos Iguais Perante a lei Independente de cor Raça Ou crença Portanto Senhor Presidente Eu queria dizer Que Nós aprovarmos Essa lei Nós estamos Ferindo de morte O artigo 5º Da Constituição Onde fala Do princípio Da igualdade Só isso Senhor Presidente Próximo Deputado Subscrito Deputado Sérgio Feitosa Boa tarde A todos O meu voto É positivo É favorável Ao projeto Queria Lembrar Os senhores Deputados Que Achar Que as condições Devam ser iguais E ao mesmo tempo Você analisar A diferença Dos números Que são absurdas De brancos E negros Que conseguem Ingressar No ensino Superior Isso sim É você afirmar Que a raça negra É uma raça inferior E isso sim É que é racismo Não somos iguais E os números Falam Muito mais Do que qualquer Argumento Não é só Uma dívida Histórica Isso sofreu Juros Correção Monetária E hoje Temos uma diferença Enorme Repetindo a palavra Sendo redundante É um absurdo O A quantidade De brancos Para a quantidade De negros Que estão Nas Nas universidades Um nobre Colega Deputado Sugeriu Que Essas cotas No lugar De ser Nas universidades Fossem Nos cursinhos Mas não é A partir De um cursinho Que se Constrói Um universitário Um cidadão Isso se Constrói Desde a infância Desde o nascimento É toda Essa trajetória Que tem que ser Levada em consideração Eu acredito Que nenhum Dos Dos aqui Presentes Como eu Já tive a oportunidade Visitou Um quilombola Quilombolas São as áreas Remanescentes Ainda Dos Descendentes De escravos E conversou Com esses quilombolas Eles não conseguem Se reconhecer Como quilombolas Eles não conseguem Enxergar Nem que são Donos daquela Terra Por direito Mas isso Porque foi tirada Essa identidade Deles Durante Todo esse tempo Então como é Que uma sociedade Que retira A identidade De um grupo E quando eu falo Grupo É separando o mesmo Houve Crítica aqui No vídeo Que nós assistimos Sobre a racialização Só que a partir Do momento Que somos Uma miscigenação Uma mistura De raças Lógico Que são várias raças Se são várias raças Nós só podemos Observar Isso Como a Racialização Temos que racializar Sim Mas de uma forma Positiva Dizer que somos Iguais Somos Somos seres humanos Em alguma coisa Nós somos iguais Em alguma coisa Nós somos iguais Com outros animais Com outros mamíferos O branco dos olhos É igual Nem por isso Nós temos que Pegar esse fator De igualdade Biológica E fazer com que ele Seja superior A todos os outros fatores Sociais Dizer que as cotas Sociais Resolveriam o caso Também não concordo Lógico Que temos que ter Cotas sociais Mas temos sim Que ter cotas raciais Pelo Pelo seguinte fato Pelos números Que se apresentam Nas universidades Se você Se você Pega um grupo Homogêneo Em renda per capita Esse grupo Vai ter sempre Uma minoria Menos de 10% É de negro Então não é Querendo Entender agora Como o problema Foi feito Ou dar explicações Atuais Para justificar Esse baixo número Essa dívida existe É do Estado E a primeira coisa Que tem que ser feita É o Estado Assumir O seu erro A sociedade Assumir o seu erro E resgatar A partir daí Começar a resgatar Essa dívida Que Que se inicia Eu queria Só para encerrar Fazer uma pequena Analogia Eu quero que vocês Imaginem Num ônibus Num transporte público E até para os estudantes De direito Matar saudades Desses nomes Senhor Tício De 74 anos Está no ônibus Sentado Na cadeira Reservado Na cadeira Reservada Aos idosos Entra Mévio Isso Oito horas da manhã Vocês lembram de Mévio Também né Mévio entra Mévio de 34 anos E E ele Ele acha Uma injustiça Ele ter que ir a pé E o senhor De 74 anos Ir sentado Alguém aqui Concorda com Mévio Que é uma injustiça Quem concorda Se manifesta Quem não concorda Permaneça como está Lógico que Você olhando Desse ângulo Não é uma injustiça Só que o senhor Tício De 74 anos Ele está voltando Da praia Onde ele estava Praticando o seu Cooper Até porque Ele é maratonista Tem uma saúde Perfeita Enquanto que Mévio de 34 anos Ele Sofre de várias Doenças crônicas Mas não pode Deixar o trabalho Ainda porque O INSS Ainda não concedeu Nenhum benefício Para que ele Cuide da sua saúde Então ele passou Uma maratona De 24 horas Sendo vigilante Ele está morto De cansado E tem que andar Em pé Naquele ônibus Enquanto o senhor Tício Que tem uma Aposentadoria Confortável Estava voltando Do seu passeio Da praia O que eu quero dizer Com isso É que Não importa As exceções O que é direito Tem que ser respeitado O senhor Tício Pode estar descansado Como for Mas aquele assento Está reservado A ele Ele é cotista Daquele assento E aquele assento Pertence a ele É uma dívida Que nós temos Com quem Trabalhou a vida toda Independente Se uma pessoa Mais jovem Porém Com muito mais Dificuldades Não possa aproveitar Daquele espaço Pelo simples fato Daquele espaço Não pertencer A essa outra Categoria de pessoas Que não Sejam Idosos Sou favorável Na integralidade Do processo Do projeto Senhor deputado Próximo Próxima deputada escrita Deputada Aline Andrade Boa tarde Boa tarde Boa tarde Presidente Boa tarde Vice-presidente Boa tarde Nobres Amigos Deputados Eu sou Sou favorável Aparecer Do nosso Pois Como foi Foi muito bem falado Pelo deputado Tales Que a nossa dívida Não é com os negros Não é com os É com os italianos É com a sociedade Hoje Porque a gente tem que ficar Preocupando com o passado Eu como negra Estudante de escola pública Não acredito nas cotas Por que? Acredito que isso é um Mascaramento Da nossa educação Por que? Se todos tivessem Condição De concorrerem A uma mesma vaga Com a mesma condição Não era necessário Então Fazendo isso A gente está deixando De Consertar a nossa base E continuando Mascarando Porque o que acontece? Os negros Acabam Porque não Vai ser difícil O negro Falar assim Eu não vou usar A minha cota Por que? Porque eu não concordo Porque eu usei Mesmo não concordando A minha universidade Que as universidades públicas Utilizam Mas não fui beneficiada Por ela Porque a nota Não precisava Porque era dependendo Da nota que você tirasse Só que acredito também Que poderíamos usar isso A curto prazo Desde que Desde que Olhássemos mais Para a nossa educação De base Por que? Fazendo isso Não vamos chegar Aqui 20 anos Com o ensino Ruim Porque se a nossa base É ruim O nosso ensino superior Há uns anos Continuará ruim Então A curto prazo E lembrando também Do nosso Do nosso discurso Do deputado Diógenes Que muitas pessoas Porque Para você se considerar Da cota de negro Você só basta Se autodeclarar Então Se autodeclarando Você pode ter Uma condição muito boa E mesmo assim Se beneficiar E as pessoas Que precisam mesmo Não se beneficiam Então A curto prazo Eu até sugiro Que seja Utilizado Desde que Seja de uma renda Baixa E de Escola pública Porque a gente sabe Que o ensino público No Brasil É um dos piores Do mundo E concordo Com o parecer Do nosso relato Gostaria de lembrar Aos nobres deputados Que o que está Em discussão É o parecer Do relator Gustavo Dias Deputado Gustavo Dias Que é contrário Ao projeto Então Só pra retificar Senhor presidente O meu voto É contra O parecer Do relator Ok Nesse momento É a discussão Quando for A votação A gente Falar Para todos os esclarecimentos Deputado Próximo deputado Deputado escrita Deputada Aline Pinheiro Antes disso Passa os trabalhos Ao vice-presidente Abrão Messias Gomes Assuma a presidência Boa tarde Por amor a debate Eu vou fazer aqui Uma incitação A todos Quero que todos Aqui nesse momento Olhem Seus colegas do lado Por favor Podem olhar aqui Um para os outros Pronto Por favor Quantos negros Existem nessa sala Pronto E essa aqui É a casa do povo O povo brasileiro É representado Apenas por três negros Qual é a cor Dessa sala Questão de ordem Presidente Pois não Qual que é a questão De ordem Sou eu Diga deputado Senhores deputados Sem mentira nenhuma Acredito que 70% Nobre deputado Dessa sala Qual que é Ah esqueci 95 deputado 95 Obrigado deputado Ter lido pra mim Artigo 95 Senhora deputada 70% Dessa sala Eu garanto Que tem sangue De descendentes Negros Então não é só Porque a cor Da pele da pessoa É negra Que ela é negra Desculpe senhor deputado Mas eu não vi A questão de ordem Continuando aqui Com o meu raciocínio Eu quero dizer o seguinte Aqui é a câmara Dos deputados Deputado É o que é o povo O povo não tem Representatividade Eu vou pensar a coisa Pense no hospital Qual a cor do hospital É branca Pense nas escolas Particulares É branca Agora pense na favela Favela é negra Pense no presídio O presídio é negro Vocês não querem mudar Não essa situação O que as cotas querem Senhores deputados Nada aqui É irredutível Nem imutável A gente quer uma mudança Para agora A gente quer que negro Seja médico A gente quer mais Joaquim Barbosa A gente quer mais Advogado médico Mais advogado negro A gente quer mais negro Com visibilidade E não uma câmara De deputados Que estão aqui Lutando em causa própria Lutando pelos seus filhos Lutando Por não dizer Por não sei nem o que Que estão lutando Porque eu estou nervosa mesmo Deputado Se a senhora me permitir Antes de encerrar o seu discurso Não, não Depois que concluir o seu raciocínio Vamos até a ordem Se puder me dar uma parte Se puder me dar uma parte Se ela me considerar uma parte Depois que terminar o raciocínio dela Eu gostaria Seguindo Seguindo Eu só quero fazer Um momento de reflexão Para vocês Porque quando a gente Pensa em mirim A gente pensa em negro Mas quando a gente Vai procurar advogado Quando a gente Vai procurar médico Sempre são brancos Mas não Não estou querendo dizer Que isso Seja questão Sinequanon Para escolher Um ou outro Só quero dizer Que quem é representado Negro aqui famoso É o que? Futebol? Por quê? Porque vem lá da favela Porque vão Tentam estudar Não vão estudar Não tem acesso a isso Só quero uma questão De reflexão Srs. Deputados Olhem ao seu redor E pensem nisso Muito obrigada Antes de continuar Só um minuto Deputado Eu vou passar A presidência Ao deputado Frederico Obrigado Eu queria só Apartear a deputada Ela assustou Uma questão interessante Desculpa Deputado Mas a deputada Já encerrou sua fala Então não tem a parte Obrigado deputado Próximo deputado Escrito Deputado Ângelo Júnior Boa tarde presidente Boa tarde colegas Primeiro quero Ressaltar aqui A bela fala Do Tyson Brilhante fala Parabéns pra você Muito bacana Aqui querido Então Primeiramente Eu vou deixar claro Que eu vou acompanhar O relator Porque Eu acredito Que não existe Uma Não existe Essa história De compensação histórica Eu devido O fato De que essa compensação Histórica Como o deputado Patterson Deixou bem claro É muito É muito É genérico demais Afirmar isso Porque Outros Imigrantes Que vieram Pro Brasil Sofreram a mesma coisa É pessoas Que até hoje Sofrem E só Deus sabe Seus deputados Quanto é difícil Eu estudei Em faculdade particular E sei Pessoas que hoje Tem mais Possibilidade de estudar Pelos projetos Pelos incentivos Que o governo Dá Como financiamento Educacional Como ProUni E etc Mas mesmo assim Só Deus sabe A família sabe Quanto é difícil Ir pra faculdade Todo dia Arcar com livro E quem já estudou Aqui sabe Como é difícil Como é difícil Você ter o dinheiro Do seu lanche Na hora do intervalo Como é difícil O dinheiro pra você Ter suas cheques lá Como é difícil Você manter O curso de uma faculdade Isso é muito complicado Isso não se enquadra Só para os negros E eu acho Que a questão É muito mais Não uma compensação Mas sim Do alinhamento social Como já foi dito É muito claro Que o governo assina Embaixo Falando A gente não tem competência Pra manter uma educação De nível E quer De uma forma paliativa Que é muito relevante Encobrir isso Então Eu deixo aqui O meu voto Junto com o relator Sou totalmente Contra o projeto E adianto Que daqui a pouco A gente vai passar Pra votação E pra finalizar Eu vou citar Essa coisa de pele Eu acho também importante Que todo mundo falou Falou, falou E eu acho Muito, muito, muito Relevante Observar a seguinte questão Eu acho A seguinte relação É importante Ressaltar o seguinte As pessoas Eu tenho isso Como uma Uma disciplina Ou eu tenho isso Como uma filosofia Quase de vida De enxergar as pessoas Como um ser humano E não se ela é branca Se é preto Se é japonesa Se é o que for Não interessa Cada pessoa Você tem que ser olhado Como um ser humano E depende da cor da sua pele Se for amarelo Azul Preto Qualquer cor que seja E tem que ser tratado Com respeito E de forma igualitária Então para finalizar Eu vou finalizar com uma frase Do Bob Marley Que é muito bacana Que diz o seguinte Enquanto a cor da pele For mais importante Que o brilho dos olhos Haverá guerra Obrigado Próximo deputado escrito Deputado Rafael Ribeiro Oi Quero cumprimentar O ilustre Presidente E o vice E na verdade Assim O argumento do meu voto Já foi bem explorado Também pelo deputado Talisson Na verdade até esgotou Se eu falasse aqui Eu estaria sendo prolixo Na minha justificativa Mas Eu coloquei um texto ali Fiz um comentário Sobre essa questão A interpretação Na verdade Esse projeto Muitos doutrinadores Inclusive comentam Eles Se parte do princípio Da isonomia Que aqui todo mundo Que é estudante de direito Até de outras áreas Deve conhecer Que é tratar as pessoas Iguais com igualdade E iguais com desigualdade Enfim Porém Nesse projeto Eu vi Na verdade Um doutrinador Só que 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 a minha ideia Dele As nossas ideias Foram consoantes Nessa questão Que é assim Ocorreu uma distorção Na hora de fazer A interpretação Desse Desse Princípio O que acontece Eu sou totalmente A favor Como já foi falado Aqui por Vários dos deputados É a questão De um projeto Referente às cotas sociais Sim Porque o que acontece Nós vemos Realmente Eu li no projeto Alguns Alguns Argumentos Aqui Que Devido em Baseados Em Baseando-se Em índices E estatísticas A população brasileira Na sua maioria Pobre É negra Realmente Só que Eu acho Assim Que esse Projeto Ele está Atingindo Na verdade Um sentido Mais assim Estricto Senso O que acontece Ele vai ser Destinado Para quem Para os negros Mas Negros Pobres Não negros Ricos Que inclusive Hoje assumem Cadeira Assim Em universidades Inclusive Da minha cidade Sinop Que contém Que hoje Tem 119 mil Habitantes Eu pelo menos Conheço Duas pessoas Negras Eu estava Comentando Com a deputada Aqui ao meu lado Que tem Plenamente Condições financeiras De pagar uma faculdade Mas assumiram Esses cargos Devido a essa Prerrogativa Desse projeto E assim O projeto Social Na verdade Ele seria Mais eficaz Nessa questão Porque ele estaria Atingindo um sentido Mais amplo Ou seja Ia ser Tanto pros Brancos Indígenas Japoneses Como foi dito Aqui já Pobres O que é Realmente A finalidade Do projeto E não A questão De cor Porque Tom de pele Não vai definir A questão Intelectual De ninguém Isso daí É Clichê Isso daí E eu só Justifico Eu quero deixar claro Que meu voto É totalmente Contra O projeto E Sendo breve Brevemente Era isso que eu queria dizer Muito obrigado Próxima deputada Deputada Maiara Miranda Uma boa tarde A todos Presentes Senhor presidente Vice-presidente Senhor relator De início Eu quero dizer Que não estava Tão preparada Na hora que falou Meu nome Deu certo Fui na barriga Mas bem Vamos lá O que O que eu acho Das cotas raciais Primeiro Eu sou contra Pelo seguinte Eu acho Que é mais Uma forma De discriminação Eu sinceramente Acho isso Porque é uma dúvida Do intelecto Das pessoas Afrodescendentes Eu acho Que um afrodescendente Tem totalmente Capacidade intelectual De entrar em uma universidade Seja ela pública Ou qualquer outra Como qualquer outra Pessoa aqui Então não tem Nenhuma diferença Sinceramente Não vejo diferença Por isso Eu voto contra E quanto As cotas Sociais Eu sou a favor Por que eu sou a favor? Porque eu sou estudante De escola pública Eu estudei a minha vida Toda de escola pública Eu sei Mais que ninguém Quer dizer Muitos daqui Eu acredito Que também Tenham vindo de escola pública Sabe as dificuldades As mazelas Que o estudante De escola pública Enfrenta Então eu sou totalmente A favor Das cotas Sociais Por esse motivo Mas no entanto Isso não é um motivo Relevante Todos tem condição Mas a gente sabe Que o ensino público Principalmente O ensino fundamental E médio Ele não tem uma qualidade Muito pouca Que dificulta O aluno que tem interesse Que tem vontade De seguir uma carreira Ingressar na universidade Então quanto As cotas raciais Eu me pronuncio contra E quanto as cotas Sociais Eu sou totalmente A favor Muito obrigada Próxima deputada escrita Deputada Valéria Medeiros Boa tarde Eu sou a favor Das cotas Como já foi dito Aqui muito Com certeza As cotas Ela não define O intelecto de ninguém Mas nós temos Uma grande dívida Primeiro ponto Nós temos uma grande dívida Histórica Com os negros Foi dito aqui Que dívida Acaba agora Foi dita essa frase aqui Mas isso é Uma utopia Porque Quero ver alguém aqui Fazer uma dívida E daqui a dois anos Chegar pra pessoa E dizer assim Não A dívida acabou agora E não pagar mais Essa dívida Então isso é uma utopia Dívida não acaba De uma hora pra outra Não Se você tem uma dívida Com a pessoa Você tem que pagar Essa dívida E essa dívida Com o negro Foi a base De muito sangue Suor E muito sofrimento Os negros Na época No século lá No século XIX Existia Pra quem não sabe A lei do branqueamento Onde os negros Era considerado Como inferior Não podia nem se entrar Entraram os negros Os negros Pra trabalhar E depois não entrava Mais negro nenhum Aqui Porque era considerado Inferior Esse país aqui Foi construído A base De muito sofrimento Do negro Então a gente deve Muito a eles Outro ponto Eu acredito Que as cotas Elas não tiram Elas não tiram Eu vejo Que a preocupação Maior Das outras pessoas É Que vai tirar Vaga de outro Não Eu tirei Minha nota Foi maior Do que a de fulaninho Só que Aquela outra pessoa Ela está concorrendo Com os seus demais Se eu sou negro Eu estou concorrendo Dentro da minha cota São cotas diferentes Eu estou concorrendo Dentro da cota E você está concorrendo Com 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 É diferente A concorrência Não tem nada A ver uma coisa Com a outra Outro ponto aqui É que Nesse mundo De ensino superior Apenas Eu peguei Um dado Com o MEC No ensino superior Apenas 15% De negros Tem no ensino superior Então É um dado É muito pouco negro No ensino superior Então Eu acho que Isso deve mudar É Se não existisse Cotas Será que o negro Teria oportunidade No mercado de trabalho Podemos Podemos Aqui Até citar Vários nomes De pessoas Negras Aqui Pelé Joaquim Barbosa Nomes Importantes Mas É uma minoria Então Aqui Eu coloquei Aqui o artigo 5º Vocês que são de direito Eu não sou do direito Mas Aqui no artigo 5º Diz que Todos são iguais Perante a lei Mas Vocês também Sabem Que Mas Também Sabemos Que Os desiguais Devem ser tratados Na medida De sua desigualdade Então Os negros Nesse caso São minoria Só isso Presidente Peça a palavra Eu gostaria De fazer um comentário Posso fazer um comentário Presidente A mesa Entende que sim Eu tenho aqui Um participante Uma opinião Que ele está dando Eu vou passar Tudo ao plenário Só lembrando Que as cotas Raciais Já são aprovadas E seguem em curso O que deveria Redirecionar o debate Para outro ponto Como adequar o programa De cotas As reais condições estruturais Históricas existentes No nosso país Como a gente está fazendo A votação Do relatório Pode ser que alguém Queira expor Algum outro ponto Em relação Já a lei Essa é A indicação Desse participante Só isso Muito obrigado Dando prosseguimento Aos trabalhos Próximo Deputado escrito Deputado Herval Neto Boa tarde Sr. Presidente Sr. Relator Srs. Deputados Primeiramente Parabenizo As palavras Deputado Aline Medeiros Pelo brilhantismo E A emoção Bom Temos que Ser extremamente Necessário A instituição Das cotas Sociais E raciais É o passo Em que me debruço Sobre a última Palavras Do eminente Presidente Da STF São Radicais Porém Certas Se as cotas Fossem Destinadas A cursos Como meteorologia Geografia Música Não haveria Conflito Ninguém A questionaria É uma Ousadia Do negro Querer entrar Na universidade Se descontarmos A ignorância Do ex-presidente Bush Certa vez Ele perguntou Em uma emissora Se no Brasil Haviam outros Negros Além de Pelé Foi defendido Aqui nesse plenário Por um deputado A inclusão Dos negros Em cursinhos Para vestibulares Eu pergunto Temos cursinhos Públicos No Brasil Eu desconheço Por outro deputado Foi dito Que ferimos O disposto No capto Do artigo Quinto Onde afirma Que todos Somos iguais Deve ser sabido Por esse mesmo Deputado Que qualquer Que os direitos Fundamentais Não gostam De caráter Absoluto Devemos Sempre relativizá-los Porém Há um contraponto Que é certo Que essas contas Não podem ser definitivas Mas algo temporário Que ao fim Só poderá dar certo Como deu nos países Em que foram adotadas Para finalizar Senhor presidente Como Como Suscitou A deputada Aline Medeiros Só olhamos Em nosso redor Se essa homogeneidade Que afirmaram Os deputados Que falaram Aqui Anteriormente Se essa homogeneidade Se reflete Aqui dentro Desse plenário No que diz respeito A questão De negros E brancos Por isso Senhor presidente Eu peço Peço Venha Eminente Relator Para discordar Do seu voto Sendo Contra O parecer Dizendo ainda Que se formos Em consonância Ao parecer Do relator Que Abolimos O Bolsa Família O FIES E quaisquer Outros Incentivos Sociais E fiscais Próximo deputado Descrito Deputado Bruno Paulo Boa tarde Senhor presidente Boa tarde Os nobres Deputados Quero Deixar aqui Que o Deixar claro Que o estado Brasileiro É campeão De dizer Que os serviços Por ele Prestado É ruim Por exemplo Nos estados E municípios Até na esfera Federal Temos planos De saúde Para os servidores Públicos Ou seja O servidor Público Não pode Fazer o susto Tem que ter Um serviço De iniciativa Privada Única e Exclusivamente Para eles Então o estado Mais uma vez Dá o carimbo Que o seu serviço É ruim É precário Ineficiente Mediante isso Além de Tantos outros Casos Eu queria deixar Claro Que o Estado Está fazendo Uma medida Paliativa Não está Resolvendo O problema A fundo Sei que O Brasil Pretecou muito Com os índios Com os índios Com os negros E com todas As outras Com muitas Outras raças Mas eu creio Que É uma medida Paliativa E não vai resolver O problema E que vai se perdurar Ao longo do tempo E vai fazer Com que o estado Continue Prestando Um serviço De ensino Precário Então eu sou a favor Sim Das cotas Sociais E Simplesmente Distringindo As cotas Para as raciais Obrigado Próximo Deputado Descrito Deputada Calane Carvalho Carine Carvalho Perdão Boa tarde A todos Boa tarde Para o senhor Presidente Tudo que eu Dizei aqui A maioria das pessoas Já disseram Eu sou contra As cotas Raciais Pelo simples Fato Seguinte Eu toda Vida estudei Numa escola Pública E eu sei A falha Que existe Na educação Pública Nesse país Quando eu entrei Numa faculdade Eu tive que estudar O suficiente Para me acompanhar Os meus colegas Que toda a vida Estudaram em escolas Particulares Estudaram em período integral Eu tinha que estudar Duplicadamente Ou eu estudava Para acompanhar eles Ou eu ficava para trás A educação No país Tem que ser comparada Igual a uma construção A construção básica É a fundamentação Se não tem a fundamentação Não adianta Ter uma coisa bonita Linda Maravilhosa Qualquer evento Que vem Vai acabar Vai derrubar Com isso E oferecer As cotas Numa universidade É como começar A construção Do telhado É impossível Isso não acontece Eu sou a favor Das cotas sociais Porque as pessoas São discriminadas Totalmente Quando vão procurar Um emprego Porque nós vivemos Num país consumista Onde tudo é baseado No aparente Então não são só Os negros Que são discriminados As pessoas feias As baixas As gordas As pessoas De todos os tipos E eu estou falando E eu estou falando isso As pessoas podem pensar Que não Mas é Manda um negro Procurar um emprego Ele é discriminado Se aparecer o mais bonito Na frente dele Então E outro caso Que foi discutido aqui É sobre a ideologia Que essas pessoas Precisam ter Aqui em Brasília Teve um caso De dois irmãos gêmeos Que se inscreveram Na universidade Um se inscreveu Como negro E outro se inscreveu Como branco O negro passou Cadê a ideologia Dos dois Buscar isso Então não parte Só de nós E esse negócio De consenso De que precisa De Da reparação histórica Eu acredito sim Os negros sofreram Muito aqui Eu duvido Que alguém que está aqui Queria passar Pelo que eles passaram Porque é totalmente Uma humilhação Você tirar uma pessoa De uma cultura Que eles tem Totalmente diferente E colocar eles Num lugar Incrementar uma religião Algum outro tipo De coisa que eles não tem Então eles passaram Só que esse tipo De reparação Não tem Provimento Não tem cabimento Por que que não fazem Outro tipo de coisa Não incluem Uma educação melhor Do básico Então eu sou contra As cotas raciais Sou a favor Das cotas sociais Onde pode incluir Até as mulheres Porque nós também Sofremos uma Discriminação Muito grande Durante muito tempo Nós fomos caladas Nós nunca tivemos Voz ativa Isso é cota social Onde inclui toda a sociedade E se você fazer Uma cota para os negros É a mesma coisa Se você estiver Discriminando eles Esse é meu voto Obrigada Faço minhas Faço minhas as palavras Dela Viu Viu Presidente Quero pedir uma parte Da deputada Karine Ela autoriza Pode mesmo A presidente Uma parte Da fala da deputada Karine Não acabou não Para ela Deputada Karine A senhora consegue Uma parte Da sua fala Concedo E quero defender ainda Quero concordar Usar Falar aqui Usar minhas palavras As delas também Porque vindo também De escola pública Como ela Quando a gente se depara Com colegas Que estudaram toda a vida Quando a gente consegue Chegar no ensino superior Público A gente sente Uma diferença mesmo A gente tem que estudar Duplicadamente Por quê? Por causa da base E eu vejo ainda Que a base Cada vez mais Tem piorado E ainda Ressalto uma coisa Não só cotas sociais Peço também Uma reestruturação No sistema De ensino público Porque não adianta Ter cotas sociais Cotas para negros Se não podemos Concorrer igualmente Por que adianta Colocar todo mundo Ao mesmo pé Se um aluno De escola pública Sem condição Chega no ensino superior Federal E não consegue Se manter Não somente Por dificuldades De conseguir acompanhar Mas Dificuldades também Financeiras Porque a gente sabe Que não é fácil Mesmo estando No ensino público Os gastos São muito ainda Chegar no ensino superior Não é fácil E se manter nele Ainda é pior Então Acaba que os Pobres Os negros Acabam fazendo cursos Que realmente Só para estudar Não tem condição De uma pessoa Pobre Fazer um curso Do que adianta Dar a cota Para um curso De medicina Se um aluno De condição Mais baixa Não vai conseguir Se manter No curso Que pede Que você Estude Em tempo integral Que você Gaste Com muitos livros Que você Tem um gasto Muito grande Não tem como Tem que também Rever isso As universidades Também se adequar Porque a gente Sabe Quem Muita gente Aqui trabalha E estuda Então não é fácil O universitário Se dedicar Somente aos estudos Então a gente Também tem que Reestruturar isso Deputada Posso pedir uma parte? Sim Já me concede? Carina Concede uma parte? Sim senhor Bom Se for ter cota Para negro Vou pedir cota Para gordo Também Porque Vou até Propor Um projeto De lei Porque senão Não é possível Deputada Abrão Eu peço Que o senhor Mantenha A postura Em plenário Mas é uma opinião Deputado Que eu estou dizendo Sobre as cotas Eu vou pedir cotas Para gordo também Deputado O senhor tem um minuto Para concluir Não era só isso Que eu queria falar Presidente O senhor disse Que ainda há um minuto Eu posso pedir uma parte Para a deputada então? Sim Deputada Carina Me concede uma parte? Sim senhor Obrigado deputado Eu queria só Tecer um comentário rápido Presidente Foi citado Nessa sessão aqui Eu gostaria De responder no momento Mas não pude A questão dos presídios Dos hospitais Cuja maioria Segundo essa citação São negros Essa citação Foi editada Aline Pinheiro Por quem tenho muito respeito Foi um prazer Conhecê-la aqui Mas eu queria Chamar atenção Para o lado Mais social Da coisa Porque não são Simplesmente Negros Que estão jogados Nas filas Dos hospitais Não São pobres Acima de tudo Essa é a questão Não é simplesmente O negro Que está excluído É o pobre Seja ele negro Seja ele branco Seja ele de qualquer Ascensão racial Então a questão É social Se você Considera Todos os presidiários Como negros Você está dizendo Que o negro É uma camada inferior Da sociedade Eu discordo disso Dando prosseguimento Aos trabalhos Próxima Deputada escrita Deputada Jaciara Gonzaga Boa tarde Presidente Boa tarde A todos os participantes Meu nome é Jacione Gonzaga Gostaria também De parabenizar A Aline Medeiros Por seu posicionamento Vejamos As pessoas de baixa renda Quando há interesse Em ingressar Em uma faculdade Vale ressaltar Quando elas têm a sorte De serem orientadas Ou instruídas Elas sempre irão Encontrar Um meio De chegar lá E os cursinhos De pré-vestibular Contribuem a isso A ideia da lei É facilitar O acesso do negro A uma faculdade O real problema Que todos aqui Poderiam estar questionando É a falta de vaga Nas universidades Nas faculdades Porque todos Que se submetem A prestar o exame De vestibular Todos eles Estão capacitados Porém Não existe vaga Que possa atender A demanda Continuando A faculdade É a continuidade De uma educação E na concorrência Obviamente Quem teve um bom Embasamento Pais professores Conseguiu pagar O colégio particular Ou teve um vizinho Que orientou Ou culturalmente Leu o livro Ou assim Em seu meio Não teve outra coisa Que despertasse Dispersasse Obviamente Essa pessoa Irá ocupar Vaga E essa pessoa Não é o negro O sistema De cotas sociais Poderia assim Funcionar Se não houvesse O sistema De jeitinho Que geralmente As pessoas Burlam Que Não tem Não tem a renda Que é de baixa renda Né E aí vai Outra Outro ponto A ver Os brancos Os brancos Que se consideram Brancos Que no Brasil São misturados Né Então Os brancos Que se consideram Brancos Já que são Tão inteligentes Continuem Concorrendo Entre eles Porque a faculdade Esperar Que essa Que essa rede Escolar Tenha uma certa Qualidade Por causa Esperar Tanto tempo Não tem condições De esperar A cotas raciais É um Como posso dizer É algo Que está Sendo É uma solução Imediata Há uma correção É uma correção De imediata Então eu não concordo Com o deputado Sou a favor Das cotas Raciais Entendeu E as sociais É coisa Que poderá ser Discutida Mais a frente Eu não acredito Que as sociais Vão resolver Esse tal problema Até mesmo Porque o Brasil Começou Nasceu Negro E índio E ambos Não tinham Bens materiais Valiosos Nem Comandava Todo o sistema Nós fomos colonizados Através dos brancos Que chegaram aqui Com posse Né E que isso Está se refletindo Até hoje Eu acredito Que As pessoas Poderiam Começar A pensar Nisso Deixar de ser egoísta Pensar no próximo Que Todo mundo Tem um jeitinho De chegar lá Né Agora O que está A cota Os negros Vão concorrer Entre si Vocês já tem A vaga de vocês As pessoas Que tem condições E branco Os brancos Que são considerados Brancos Já tem a vaga De vocês Concorram entre si Senhor presidente Peço a palavra Obrigada a todos Desculpa Não sabia Que ela já tinha terminado Que ela ainda não tinha terminado Peço a palavra mesmo Por favor O senhor quer pedir uma parte Para a deputada Deputada Posso Ainda existe tempo Deputada A senhora Por favor Concele Eu mesmo O seu tempo Sim Sim Então olha só Só para fazer uma Uma questão Que a senhora falou Que eu achei interessante Segundo ela O branco Vai dar o jeitinho De conseguir Eu acho que não Eu acho que quem está lá Quem está na dificuldade Quem está na dificuldade Como já foi dito aqui É uma questão muito mais social Do que racial De fato Quem está lá Tem a mesma dificuldade Para o negro É para o branco Pela sua fala Me desculpa Deputada Eu acho que não tem essa De jeitinho Eu acho que a dificuldade É igual para todo mundo Para todo mundo Independente de cor De qualquer coisa Então Eu só queria Ressaltar isso E obrigado pela parte Pode ficar à vontade Se tiver o tempo mais Se quiser falar mais Obrigado Mas se formos observar Na faculdade Desculpa deputado Mas o tempo está desvotado Deputada Tudo bem Próximo deputado escrito Deputado Diego Almiro Emir Boa tarde demais companheiros Obrigado pela palavra Eu faço o procedimento Um pouco assustado Com a declaração Da colega Jaciane Como é que ela faz Uma proposta Em que brancos Devem concorrer com brancos E negros Devem concorrer com negros Ela está propondo Apartheid no Brasil É isso? Porque o que eu considero A gente não deve fazer Como o Brasil Está fazendo atualmente É Bolsa Família É Cota É Bolsa Escola Tudo se faz Um jeitinho De se ajeitar E outra coisa Que me preocupa Que foi dito É o imediatismo A gente não pode pensar No agora Se a gente não pensar Daqui a 10, 20 anos E o que a gente deve pensar Assim Em uma educação básica De qualidade Tanto que eu parabenizo A colega Karine Karine e Aline Que iniciaram esse debate Que é que tanto se falou Em cotas Cotas Aprovo Desaprovo Mas não se falou Da educação básica Como é que a gente vai oferecer Uma educação de ensino superior De qualidade Se a gente não tiver Uma educação básica Isso é prova Eu venho do Maranhão Que é o estado Que possui a segunda população Negra do país Só perde para a Bahia E lá é dado espaço Desde 2007 Foi um dos primeiros estados A adotar o sistema de cotas Tanto raciais Como sociais Nós temos cotas Para negros Índios Deficientes físicos E oriões De escola pública Só o que acontece A maior parte Que vem para o sistema de cotas Não consegue acompanhar o curso Não consegue Por que? Não porque ele é incapaz Não porque ele Ele é inferior a alguém Mas porque Ele não tem O embasamento Da educação básica Para continuar Ele acaba ficando pelo caminho Inúmeras reprovações sucessivas Acabam fazendo com que ele fique Parado no curso Desista Procure outro curso Por isso A gente tem que avaliar Esse sistema de cotas É um erro Ter cotas sociais Tanto raciais Vamos investir Na educação básica Desde quando A gente só fala Em educação superior Ensino superior no país A gente não fala Em nenhum momento Investir no professor Valorizar o professor Aumentar o salário Do professor Lá do maternal Do professor Do ensino fundamental Abrir Mais escolas A gente só fala Em universidade Tanto que quando O FHC Ele teve esse plano De valorizar a educação básica Ele foi criticado Aquilo ali Era um modelo A ser adotado E a gente deve Retomar esse modelo De fortalecimento Da educação básica Para que a gente possa Ter um ensino superior forte A gente possa ter Uma nação forte Temos exemplos Temos exemplos disso A Coreia do Sul É um exemplo disso Quando entrou em guerra Com a Coreia do Norte Entre as duas Coreias Entraram As duas Coreias Eram um país Extremamente pobres Qual foi o rumo Que a Coreia do Sul Tomou? Vamos investir Em educação básica Nós vamos começar Lá pela base A gente não pode começar Pela pirâmide Se eu quero ter Um médico bom Se eu quero ter Um cientista social bom Se eu quero ter Um jornalista bom Eu preciso ter Um bom estudante No ensino médio No ensino fundamental Era isso As minhas colocações E eu sou contra O projeto de contas Sociais e raciais Deputado Se eu me permito Uma parte Pode Pode sim Eu concordo Com o senhor Inteiramente Quando o senhor fala Que a educação básica É a solução Para esse problema Certo? Mas eu pergunto Ao senhor O resultado Para termos resultados Concretos e imediatos Qual é a solução? Mas é isso Que eu acabei de comentar A gente tem Aquela preocupação Do imediato Do agora A gente não pode ter O agora Se fizer mal feito É melhor ter um plano Para médio e longo prazo E a gente tem Uma nação forte Tem um ensino De qualidade Tem um ensino Fortalecido Os jovens negros Reputados de hoje Como é que ficam? Os jovens negros Hoje tem uma política Que eu aprovo Do governo federal Que é o ProUni O ProUni Ele abre a oportunidade Para todos Ele não Ele não Distingue O branco Do negro E o Fies Também Tem outras oportunidades Só para lembrar Que o Fies O negro Não está estudando Gratuitamente Mas Peça uma parte Peça uma palavra Peça a palavra Desculpa Só para responder aqui Só para responder Como é o teu nome? Evaldo Só para lembrar Quando você entra Na universidade pública A universidade não é pública Você vai para a universidade pública Você paga transporte Só concluindo Você quer fazer um curso De odontologia Por exemplo Eu considero o curso de odontologia O mais caro De todos os cursos Gostaria de lembrar Os deputados Que apenas mais um minuto Para a discussão Só para concluir Então independente do curso De ciências sociais De serviço social Você tem gastos Ainda não pode ficar com essa visão Ah eu estou no público Não vou pagar nada Não é bem assim Só para concluir Que na universidade pública A gente não tem Mais saudade Mas a gente tem gastos Que são superiores A da faculdade particular Senhor presidente Se nós formos ter a parte Se nós formos ter a parte A tarde todo ano Sai daqui meia noite Queremos uma parte Se nós formos ter a ordem Senhor presidente Queremos uma parte Preço aos senhores deputados Que manteram a postura em plenário E preço ao presidente Que também mantenha a postura na mesa Próximo deputado escrito Deputado Alexandre Alves Senhor presidente Caros colegas Aqui presentes Acredito que Todos aqui Devem partir do pressuposto Que isto é uma norma geral Não podemos olhar As nossas condições Experiências pessoais E particularidades Tendo em vista Que somos aqui Representantes do povo brasileiro Portanto Temos que olhar Aqueles que sofrem preconceitos E que por razão social Não pode pagar Escolas particulares Ou até mesmo Um cursinho O dito cursinho Dizer a nós Que temos uma certa condição No intelecto Ou que não sofremos preconceito Que temos capacidade É fácil Agora vai dizer Aquele que sofre preconceito Constrangimento Acredito Que a igualdade Está em tratar Igualmente os iguais E desigualmente Os desiguais Só a favor A ambas As cotas Do projeto original E contrário Ao relator Não vou citar nomes Para não dar questão De ordem Um dos nobres colegas Afirmou que existe Preconceito Mas que a solução Não seria as cotas Mas não explicou Qual seria a solução Para amenizar este dano Este dano histórico Causado aos negros E O preconceito Que ainda hoje existe E um outro nobre colega Falou que não seria justo Pagar por erros Do passado E prosseguiu dizendo Que não seria justo O negro Roubar sua vaga Ora Quem chegou aqui primeiro Foi os índios E quem sofreu E é discriminado É o negro São esses Que são discriminados Portanto Sou favorável Ao projeto Original Reconhecendo Que a disparidade É imensa Entre brancos E negros Ontem Visitando o senador Pedro Simon Ele argumentou Qual a porcentagem De negros Em favela Em cadeias É bem elevado Não é verdade E na faculdade Então Isso é uma resposta Que cada um Deve responder Para si Lembrando Que beneficiará Não só os negros Mas aos indígenas Primeiros habitantes Desta terra Hoje conhecida Por Brasil Quem afirma Quem afirma Que as cotas Aciais Desqualificam O negro É porque o mesmo Provavelmente Se julga Em outra escala Social Concordo Com um dos nobres Colegas Que Não é necessário Ser eterna Esta norma Mas enquanto Esta disparidade Existir O artigo 7º Do projeto de lei Na pauta Já diz Dispõe que O poder executivo Promoverá No prazo de 10 anos A contada Publicação Desta lei A revisão Do programa Especial Para o acesso De estudantes Negros Pardos Indígenas Bem como Daqueles Que tenham Cursado Integralmente O ensino médio Em escolas Públicas Nas instituições De educação Superior Portanto Reflitam As cotas Sociais Não resta Dúvida Porque acho Que a maioria Que apoia Porque abrange Também Também Aos brancos E acho Justo Porque Foram pontos De partida Diferentes Em questão Econômica Do pobre E o rico Agora peço Que reflitam Será que Não existe Preconceito Com pessoas Negras Não estou Falando de sangue Aqui Tentar argumentar Isso Todo mundo Aqui sabe Do preconceito Que existe Estou falando Da cor A pele escura Lembre-se Não podemos julgar Por particularidades Sejam elas quais for Temos que olhar De modo geral Portanto Sou favorável Ao projeto original E contrário ao relator Sendo coerente Com o próprio Supremo Tribunal Federal Que invalidou Por unanimidade Há vários Senadores Como o citado Pedro Simo E o senador Randolph Rodrigues Que até me explicou Ontem Por dados Do IBGE Que é irrelevante As particularidades De negros Com condições Econômicas Não pude pegar Essa prova Porque tinha que Almoçar Ontem Finalizo dizendo Que precisamos Analisar De forma Ampla Geral Tendo em vista Que há um prazo Na validade Que a lei Já dispõe Será revisado Se ainda necessário Para diminuir Esta disparidade E inserir O pobre O negro Na faculdade Cabe ao governo Ver métodos Que Fique A educação Que Qualifique A educação Básica Para que não Sejam necessárias As cotas Mas hoje Temos que analisar A realidade presente Então a gente tem que Olhar o hoje Não podemos Fazer de conta Que não existe O preconceito Não podemos Aqui olhar Os nossos próprios Interesses Mas sim da maioria Tenho dito Obrigado Uma parte Não dei Não dei Encerrei a palavra Eu peço Eu lerei Uma parte Do regimento Artigo 73 Inciso 6 Que diz o seguinte A nenhum deputado Será permitido Falar Sem pedir a palavra Sem que o presidente A conceda Nessa situação É que eu peço Ordem aos parlamentares Não havendo mais Deputados para discutir Passo a palavra Ao relator Para suas considerações finais Obrigado presidente Eu gostaria só Feita toda essa discussão De agradecer A todos os deputados Que se inscreveram Que se manifestaram Favoravelmente Ou contrariamente A matéria Que se encontra em pauta Eu quis Emprestar um pouco Da minha experiência De vida Nesse relatório Que eu fiz De dizer que Hoje eu sou Prounista Eu sou bolsista Integral do Prouni Estudei sempre Em escola pública Sou filho De pais pobres De família De classe baixa Só que considero A lei De cotas raciais Um preconceito Contra os negros E principalmente Contra os brancos Pobres Porque esses Enfrentam tantas dificuldades Quanto os negros Pobres Se você Aprova Uma lei Só para negros Você está dizendo Que só negro É pobre Que negro É inferior Por favor Considero isso Um preconceito E gostaria Que todos os nobres Deputados e deputadas Refletissem nisso Quando o senhor Colocar em votação Meu parecer Obrigado Parabéns deputado Encerrada a discussão Nesse momento Passamos a votação Aqueles que concordam Com parecer Contrário Ao projeto 73 Com parecer contrário Ao projeto 73 De 1999 Do relator Deputado Gustavo Dias Permaneça como se acha Caso contrário Aqueles que são A favor do projeto 73 De 1999 Manifestem Levantando a mão Contrário ao parecer Aprovado o parecer Por maioria Aprovado o parecer Por maioria Do relator Parecer contrário Ao projeto 73 De 1999 Do relator Deputado Gustavo Dias Com os voces contrários De 11 deputados Obrigado a todos Nesse momento Passamos ao Próximo item da pauta Projeto de lei Número 2011 Da comissão especial De reforma política Que dispõe sobre O sistema eleitoral Para as eleições Proporcionais E sobre o financiamento Público exclusivo Das campanhas eleitorais Alterando a lei Número 4.737 De 15 de junho De 1965 Código eleitoral A lei Número De 1997 Lei das eleições E sobre A forma de Subscrição De eleitores A proposições Legislativas De iniciativa popular Alterando a lei Número 9.709 De 18 de junho De 18 de novembro De 1998 Relatora Deputada Aline Andrade Rodrigues Parecer pela aprovação Concedo a palavra Relatora Deste projeto de lei Deputada Aline Andrade Rodrigues Para proferir o seu voto Novamente Boa tarde Gostaria de fazer um parecer Contrário A aprovação Do projeto de lei De 2011 Da comissão especial De reforma política Pois entendo Pois entendo Que a proposição Apresenta muitos pontos Negativos Que não Subsidiam Os pontos Positivos Pois Tal lei Continuará Beneficiando Os grandes partidos Pois serão Eles Que farão Pois serão Eles que Continuarão Ter maior Verba Desse fundo Por quê? Porque será utilizado As últimas eleições Como a gente já Tem visto Quem tem Maioria Nas cadeiras São os grandes partidos Então continuarão sendo eles Que ganharão As verbas E ainda Acho O contrário Devido Que não garantirá A oportunidade Para todos Igualmente Porque quem fará A divisão Dessa Dessa verba Será o partido Então se eu tenho Na minha No meu partido Tenho no meu partido 300 pessoas Querendo concorrer Eu não poderei Fazer uma divisão Igualitária Do benefício Devido Todos sabem Que 500 reais Mil reais Não financia A campanha De ninguém Não paga Nem os santinhos Então De qualquer forma As pessoas Se utilizarão De outros meios Como eu posso Fazer o controle De um empresário Que quer se candidatar Com recursos Próprios De utilizar O seu próprio Dinheiro Ele está Ele está Ele está Investindo Na sua própria Campanha E ainda Acho O contrário Pela relação Da lei Acho ela Muito inconsistente Devido a isso A gente não Possui Mecanismos De controle E fiscalização Para Poder Subsidiar A lei E Esse fundo Será Será Feito Por doações Essas doações Serão Divididas A todos Os Candidatos Só que Sendo que Não acredito Que Os empresários Farão doação Sem um Deputado Sem um Candidato Específico Não existe Isso Eu não Vou Contribuir Com um Fundo Para Pagar A campanha Dos outros Não tem Como E ainda Sou contrária Devido A não Poder Fazer Essa Fiscalização Educação E E E Acho que Esse fundo Deveria ser Utilizado Principalmente Na educação Se vamos Fazer um Fundo Vamos fazer um Fundo Para educação Para pagar Campanha Dos outros Já tem Muitos Empresários Dê 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 Encerrado Meu Parecer Neste momento Interrompemos os trabalhos da sessão por dez minutos Para Ter um encontro ilustre com o deputado Luiz Couto do PT da Paraíba Em dez minutos retornaremos à sessão Boa tarde para todas Para todas Primeiro é um prazer estar aqui Nós estamos ainda Aqui Na Quinta-feira Vocês vão encontrar Poucos deputados Aqui Porque Normalmente Nós Eu chego aqui sempre Segunda-feira Fico até Amanhã Eu vou ficar Porque Nós achamos importante Que o parlamentar Que vem representar O povo Possa Estar aqui para discutir Os grandes temas Infelizmente Muitas vezes Os interesses Pessoais Estão acima Dos interesses Coletivos Coletivos Mas eu quero Parabenizar vocês E aqui E aqui vocês estão De uma profunda Porque ela pode Porque ela pode modificar Inclusive Algumas clausas Que tem Na constituição Somente através Do processo Constituinte Mas também Nós precisamos Também ter uma Uma reforma Do sistema penitenciário Brasileiro Que é corrompido Que é apodrecido Que não Recupera Que não Ressocializa Que não Reeduca Ou seja Alguém Na região De Lázio Que é a prisão Que é a prisão Onde estão Três categorias Que são os Traficantes Internacionais Que estão lá Traficantes e assaltantes O pessoal ligado A máfia Que foi presa E os terroristas Estão lá Agora Cada um Ocupando Não se mistura Não se mistura Marcioso Fica numa Região Outro E eles têm Além de ter Trabalho De trabalhar Trabalham lá E eles também Aprendem Uma outra profissão Porque Com certeza O que eles sabem Era Ou seja O tráfico O assalto O etc E eles também Eles também Não existe lá A chamada Progressão Lá Há um processo De avaliação Avaliação Que é feito Agora Estão lá Uma cela Não pode ter Mais do que Três presos Mas Três presos Aqui Nós temos Outro Quer dizer Uma Super Lotação Quer dizer Tem gente Que dorme Amarrado Nas grados Porque não tem Espaço Para isso aí Então precisa Fazer Uma reforma Profunda Do sistema Penitenciário Brasileiro Outra É o sistema De segurança Pública Não responde Mais Nós Estamos Usando Dinheiro Para Apenas Na chamada Segurança Repressiva Repressiva E não Cuidamos De fazer O trabalho Preventivo Isso se faz Através De três Palavras Que São fundamentais Educação Educação Para todos E educação E educação De qualidade É isso Que todos nós Investir em educação É fundamental Para que as pessoas Foram Nesse Aspecto É que nós Precisamos também Fazer uma reforma Do sistema De segurança Pública Em nosso País Que deve ser Mais de defesa Social Do que Da segurança É a defesa Social É o direito Que o cidadão Tem Como vocês Sabem O direito De ir e vir Sem ser Molestado Sem ser Assaltado Sem ser Violentado Sem ser Estrumpado Enfim É isso Que todos nós Queremos Então Nesse aspecto Eu quero dizer Para vocês Da alegria De estar aqui E vocês aqui Exercendo Essa função Como parlamentares Agora Botando Essas matérias Que são fundamentais Então Parabéns Para vocês A Clotilde Pediu Para que eu Estivesse aqui Eu sou Deputado Federal Pela Paraíba Estou no terceiro Mandato Como deputado Federal Minha área Eu sou membro Da Comissão De Justiça E Cidadania É a comissão Onde todos os Processos Os projetos Passam E a gente Analisa A admissibilidade A juridicidade Ou É A Legalidade Daquele Daquele Projeto E como vice-líder Do meu partido Sou eu Que Conduzo As votações No momento De pedir verificação De pedir Retirada De pauta Enfim Todos os procedimentos Que vocês estão vendo Aqui Não sei se vocês Pediam já Retirado de pauta De algum projeto Que lá Já fizeram isso aqui Não ainda não Aprender Retirar de pauta Mas tem que ser Voltado Tem que ser Voltado Quem é relator Pode O relator pode Retirar De ofício É Porque ele Pode pedir Para retirar Para reanalisar O parecer dele Mas Nesse sentido Fui duas vezes Deputado estadual No meu estado E estou aqui Trabalhando Na E minha área Mais Profunda É a área De direitos humanos Nós temos Trabalhado Muito Na questão Dos direitos Econômicos Sociais Culturais Ecológicos Hoje se coloca É direito humano Ter educação É direito humano Ter saúde De qualidade É direito humano Ter o direito De ir e vir Sem ser molestado Enfim Tudo isso aqui Que nós estamos trabalhando Não sei se vocês gostariam De fazer Alguma pergunta Estou à disposição Para respondê-las Aqui tem gente de que De todos os estados Aqui Doutor Senhor deputado Por gentileza Estou aqui atrás Pois não Fala Eu sei que o tempo É curto Mas nós acabamos De ter aqui Uma discussão Sobre As cotas raciais Então brevemente Se o senhor puder Explorar a sua opinião Sobre o assunto É uma matéria Que já foi Já virou lei Já está em Ela já está instituída Então Queria ouvir Uma opinião Olha Na realidade As cotas Foram definidas Por uma questão De você Ou seja De uma dívida Que nós temos Com diversos segmentos Nosso país Que não tinham O direito De ter Uma escola De qualidade Uma universidade De frequentar Então nós achamos Que as cotas Elas vão No momento que você tiver Uma equiparação Nós somos uma população Onde É A maioria Da população É Ou seja Ela é Constituta De mulheres De mulheres Da população Depois O número De Pessoas Da raça negra Também E nesse aspecto Quando nós Conseguirmos Ter esse equilíbrio Entre diversos segmentos Não haverá Mais necessidade De ter cotas As cotas Elas estão Enquanto A gente chega A esse equilíbrio Esse equilíbrio A gente aprende Da filosofia Que a virtude Não está Nem De um lado Nem Numa ponta Nem outra A virtude Está no equilíbrio No meio Então nesse sentido É importante Que nós Tenhamos as cotas Para que nós Possamos ter E um fato Que chama a atenção Nas pesquisas Feitas De que Essas pessoas Que estão Nas cotas E que tiveram Também A questão Do ProUni De bolsas Elas Têm tido Uma melhor Avaliação E um maior Desempenho Nas suas universidades Então nesse sentido É esse momento Que a gente considera De que o Brasil Precisa Pagar essa dívida Histórica Que tem Com diversos segmentos A partir do momento Que a gente tiver O equilíbrio Não teremos Mais necessidade De ter cotas Porque todos Estarão tendo Os direitos Nós somos Como eu disse Nós somos iguais Perante a lei Infelizmente Não estava sendo Iguais Porque o segmento Era prejudicado Nesse sentido Nós consideramos Foi correta A questão É das cotas E vamos trabalhar Para que de fato Nós possamos ter Esse equilíbrio Em nosso país Quando os direitos Todos As chamadas Clausas Uniformes Onde todo mundo Poderá ter O seu próprio direito E aí Não haverá mais necessidade De uma lei Estabelecendo cotas Certo? Deputado Pois não Na sua esquerda Aqui A próxima discussão Que a gente vai ter Aqui na nossa pauta É referente A reforma política Mais especificamente Referente a financiamento De campanhas eleitorais Seria um projeto Que não sei Se você está tramitando Ainda na casa Mas que a gente vai analisar Que fala A respeito De financiamento Exclusivamente Público De campanhas Eu queria saber Da parte do senhor Qual é a sua opinião Sobre o assunto Olha nós já O povo brasileiro Já Já financia Porque por exemplo Você Aquilo que tem Todos os partidos Recebem É Recebem Cotas Né Ou seja Para o funcionamento Etc Então nesse sentido Nós consideramos De que Só poderemos ter Ou seja O grande problema Hoje Da corrupção Em nosso país É a chamada O financiamento Privado De campanha Porque a empresa Que dá para você 40 milhões Ela não vai dar de graça Ela vai querer Uma contrapartida A contrapartida Qual é? Ou seja Ganhar A concorrência Ganhar A licitação Hoje você sabe Você faz uma licitação É o menor preço Vou dar um exemplo Para você De uma empresa Que ganhou Todas as As estações Elevatórias Da Transposição De água De São Francisco Que foi a empresa Delta Porque ela colocou O preço menor E está na lei Que é o preço menor Só que depois O dono da empresa Chegou E disse Olha não dá para fazer Isso pelo valor Que a gente colocou Eu preciso fazer Um termo aditivo E é esse termo aditivo Que é o grande É O grande elemento Da corrupção É tanto que agora Quando você criou Um regime diferenciado Acaba com o termo aditivo Ou seja É uma É uma licitação Onde você vai Demonstrar Que tem capacidade Para fazer aquela obra E não vai ter Termo aditivo não Vai ter que fazer isso Se tentou enganar A sociedade E eu também O poder público Então Assuma as consequências Então nesse sentido Nós consideramos Que agora Financiamento Exclusivo De campanha Público Só pode acontecer É Se você Também tiver É Porque o que Alguns querem Ter financiamento Público Mas querem ter Também Financiamento Privado Ou é Ou seja O que não dá Para você Continuar É com esse Financiamento Privado De campanha Onde grandes Empresas Poderá ter Financiamento De pessoa Não é financiamento Pessoa física Não vai poder funcionar Pode ser É uma doação Aquela doação Que é feita ao partido É Ao partido Mas não Nós consideramos Que esse é um elemento Importante Agora Não é Somente Isso Nós consideramos De que O Brasil Precisa Precisa Ter mais do que Uma reforma eleitoral É É preciso De uma reforma Política E aí nós Consideramos De que Uma nova Constituinte É importante Para que Sabe um debate Profundo Sobre as grandes Questões que tem E a partir daí A gente possa ter Uma nova Constituição Vendo a questão Do pacto Federativo Onde Onde Hoje Por exemplo Nós Dizemos Parque Federativo Só que De fato Ainda Continua O município Que é a base Onde Todo Todo Cidadão Mora Onde Trabalha O que Que acontece Toda vez O município Vem com o PIS Na mão Para pedir Para o governo Do estado O governo Do estado Não tem um prato Lá O PIS De ele é maior Aí vem E pedir Ao governo Federal Tem que dizer Olha O que é A educação Infantil É do município Tem que dar Todas as condições Para que essa educação Sera educação De qualidade Se o médio É do estado O profissionalizando Também é do estado Vamos dar as condições Então é nesse sentido Que nós temos Um pacto federativo Muito injusto Onde tem Muitos Muitos Importos Taxas E taxas Isso é importante Perceber Que nós precisamos O país Precisa de uma nova Constituinte É isso que todos nós Estamos lutando Para que de fato Isso possa acontecer Mais alguém? Tem alguém aqui Da nossa Paraíba? Tem não, né? Tem ela Paraibana Viu? Mais ou menos Eu sou baiana Mas moro na Paraíba Baiana É? Muito bem Aqui Bahia Quem da Bahia Você é além? Eu De Lá do Nordeste Pernambuco Quem é que tem de Pernambuco? Ah, Pernambuco está aqui O Leão do Norte, né? Leão do Norte É a força, né? Deputado Maranhão Tem alguém do Maranhão aqui? Maranhão Maranhão O PT teve uma postura histórica Sempre combater as oligarquias, né? Combater toda Essa opressão Das classes Das elites Lá no Maranhão O PT é aliado Da Rosiana Sarney E do José Sarney Qual o seu posicionamento Em relação a isso? Esse é um aspecto Que nós consideramos De fato Ou seja O Dom Helda Câmara Que é de Pernambuco Que conheceu muito bem Ele diz Um livro dele De que Não é Tem um princípio Que diz Que o poder Corrompe Ele diz Que não A pessoa Se fosse assim Todo mundo Seria corrupto Ele diz Que as pessoas Que tem propensão Já Para a corrupção É que chega o poder Ele tem todos os elementos Por quê? Porque o poder Hoje Nós temos hoje Um presidencialismo Imperial Imperial Ou seja É o governador É o prefeito Ele tem duas armas Que pode com isso É Tirar De circulação Os seus adversários Por quem faz crítica Que é a chave do cofre E a caneta Para assinar E para exonerar Nós precisamos acabar Com esse negócio aí Então A oligarquia do Maranhão Eu espero Que você aí Como representante A Tegra Novo Um dia a gente possa ter Um governador lá Que possa dar Porque é um estado Onde tem Muitos Investimentos Teve um presidente Da república Mas continua Com o nível De O índice de desenvolvimento Humano lá Ainda é um Dos mais baixos Então significa que Na realidade Os Interesses pessoais Estão acima Dos interesses Eu considero De que Na realidade Nós precisamos mudar Mas é o seguinte Todo cidadão É Ele tem Um Um Governo Que ele Que ele mereceu Porque foi ele votar É claro que Muitas vezes Foi o poder econômico Que definiu É Definiu A eleição Por isso que nós Defendemos A reforma política Profunda E Não permitindo Por exemplo Que o que acontece lá Que é É pai É filha É E aí Cada um tem um partido Lá Cada filho tem Num partido diferente Não é do PV Outro é do PMDB Outro é dos Democratas E aí Cada um Manda E tem aquela E tem uns aliados Que normalmente É Eles Fazem o que o chefe Maior Determina Então Vamos lutar Para que pudesse Mudar isso aí De fato Não é só no Maranhão Não Tem outro lugar também Onde os coronéis É Continuam mandando Viu Só fazendo comentário Só dizer o seguinte Que o coronelismo No Brasil É Apenas mudou É Nós temos os coronéis Modernos agora Com certeza Só fazendo comentário Que infelizmente Nem sempre é o povo Que define as eleições Por exemplo No Maranhão O Jackson Lago Tinha vencido a Rosiana Mas em um processo Record que tramitou No STF Em apenas um ano e meio Ela retornou ao cargo Após a cassação Do Jackson Lago E assim se manteve É Isso é que precisa Ter É O controle social É importante A sociedade brasileira Precisa tomar consciência De que E é por isso que nós Num dos itens Da reforma política É fazer com que Haja um compromisso De cada Candidato Que se eleito De cumprir Aquilo que determina Se não cumprir Que o próprio eleitor Possa caçar O seu mandato Ao invés de pedir Apenas que o TSE Possa caçar Mas que o próprio eleitor Diga Olha Você não cumpriu A nossa Os compromissos Então Não pode nos representar No Congresso No Congresso Nacional Na Câmara Ou na Assembleia Pronto Mais alguma coisa? Então bom trabalho Espero que vocês aqui Possam Deputado Em nome Do grupo Eu convido Vossa Excelência Se tiver disponibilidade De acompanhar O tempo que ainda Temos de 40 minutos Da discussão Da comissão Se o senhor tiver disponibilidade É nessa Agora O seguinte Eu tenho um pronunciamento Para fazer Eu venho aqui Eu estava dando uma entrevista Aí vem aqui Eu tenho que Mais ou menos Eu posso ficar aqui Até mais ou menos 16h20 Tá bom? Nós agradecemos Deputado Retomemos O andamento Da sessão Queremos dizer Que está encerrada As inscrições Passando a palavra Ao primeiro deputado escrito Deputado Diógenes Miguel Do PT de Goiás Boa tarde A todos novamente Eu gostaria De Está dando um pouquinho De microfone Aqui Pronto Acho que agora Acho que agora dá Mas parece que meu microfone Ficou bem baixo Mas eu gostaria De Dar o meu parecer Contra A deputada Aline E a favor Sim Da reforma Política No Brasil Porque eu falo Por base Pelo estado De Goiás Que foi publicada Na matéria Do popular Na segunda Feira passada Que As pessoas Que ganhou A campanha Política Foi o que teve Um maior Financiamento De empresários Dando ao senhor Governador Do estado De Goiás Senhor Marconi Perillo Do PSDB A vitória Que ele gastou 42 milhões Para concorrer O estado De Goiás Contra Se eu não me engano 22 milhões Da pessoa Que fez Oposição A ele E Aos todos Os deputados Hoje De Goiás Que também Representados Foi Praticamente Escada A questão De quanto Eles gastaram Teve deputado Que gastou Quase um milhão De reais Para ser Deputado E isso Não dá Igualdade A ninguém Isso não dá Igualdade A ninguém Onde Que um outro Uma pessoa Simples Quer ser Candidata E ela Não tem Nenhum Financiamento De uma Empresa Ou então Porque Ela não vai votar A favor De uma Outra Empresa Aqui Dentro do Congresso Nacional Beneficiando Ela Ela não tem O recurso Político Ou então Acontece De alguns Deputados Queira Deus A grande Maioria Ser ético Demais Fazer parte De panelinha De aceitar Propinas De dinheiro Para votar Contra Os projetos Então Eu espero Que seja Feita Assim A reforma Política De forma Igualitária Para todos Os partidos Aqui Representados Só isso Presidente Próximo Deputado Escrito Deputado Pedro Paulo De Pernambuco Senhor Presidente A respeito Do financiamento Público De campanha Eu sou Totalmente Contra Porque Esse projeto Só funciona Na teoria Na prática A gente sabe Que não é bem assim Quem já Venciou A campanha Política Sabe Que os ricos Empresários Financiam Campanhas Milionárias Buscando Exclusivamente O interesse Próprio Deles E Não do povo Mas Vai ser O dinheiro Do povo Sendo desperdiçado Esse dinheiro O nosso dinheiro Tem que ser gasto Na saúde Na educação Na feca Do nordeste Não em campanha De político Obrigado Próximo deputado Escrito Deputado Tiago Soares De Pernambuco Eu gostaria De concordar Com a deputada Aline Relatora E o deputado Pedro Paulo E Falar que o deputado Diógenes Em certos pontos Tem Seus Seus méritos Mas Temos que lembrar Que o governo Brasileiro Está com uma dívida De dois trilhões De reais Três Enfim Muito dinheiro E cada dia Essa dívida aumenta Para Um gasto De campanha De dois bilhões Na última campanha Para apenas Para deputados Senadores E presidente Tais gastos Iriam Desestabilizar Ainda mais As contas Tão frágeis Do nosso governo Por isso Que eu acho Que Nesse ponto Do financiamento Público Deveria ser Reprovado Não Não deveria ser Aprovada A questão Obrigado Próximo deputado Escrito Deputado Gustavo Dias De São Paulo Senhor presidente Senhores membros Da mesa Senhores deputados Aqui presentes Eu gostaria Vou ser bem breve Na minha fala Eu gostaria de dizer Que acompanho a relatora No parecer dela Sou também contrário A esse projeto Mas não sou contrário A reforma política Sou contrário Ao modo Como esse projeto Está redigido Na minha opinião O modo Como o financiamento Aparece do projeto Só serve Para perpetuar As forças Que estão no poder Porque se você Dá muito mais dinheiro Para um partido Que tem bancadas maiores Você acaba Ser sem o direito De participação Dos partidos menores Portanto Acompanhe a relatora Pela rejeição do projeto Próximo deputado escrito Deputado Sérgio Feitosa Boa tarde mais uma vez Eu acompanhei O relato Da nossa nobre colega Em relação ao financiamento Público de campanhas Eu sou favorável Como já foi dito aqui Recebemos a informação Também para corroborar Com o meu pensamento Do Do deputado presente As campanhas políticas Já são financiadas Pelo poder público Com o nosso dinheiro Os partidos já recebem Esse dinheiro O que acontece atualmente É Que além Desse dinheiro público Que os partidos recebem Há O dinheiro privado O dinheiro pessoal O dinheiro dos grandes empresários E isso é que Causa o desnivelamento Da representatividade Do nosso congresso Quando O Domínio econômico Prevalece Sobre Sobre O Menos favorecido O candidato Menos favorecido Quando Agora no último No último pronunciamento O novo deputado Falou que as grandes bancadas Receberiam mais As grandes bancadas Elas são Constituídas Por mais deputados Portanto Teoricamente Elas representam Mais pessoas Representam mais cidadãos Quando eu digo Que eu sou a favor Do financiamento Público Não é simplesmente Para que o político Faça A campanha Com O dinheiro O dinheiro público É Principalmente Para que haja Uma fiscalização Muito maior Hoje Da forma como As coisas estão Fica impossível Você fiscalizar De onde vem Aquele dinheiro E a gente sabe Que os interesses Particulares Prevalecem Em cima dos Interesses Da sociedade Na hora que o financiamento Público de campanha Como está posto No projeto Entrar Em vigor O que é que nós teremos? Não seremos ingênuos Aqui De achar que De uma hora Para outra O dinheiro privado Vai deixar de circular Dentro de uma campanha Só que mecanismos Mais fortes Serão implementados Para que haja Essa fiscalização Inclusive o projeto Prevê Várias penas Aqui para Quem Para quem Financiar A campanha Para quem seja Financiado Por campanha Na hora Que o financiamento Público Entra em vigor Como em alguns Países Já existem Com dinheiro 100% Público Não Tendo a possibilidade De ter dinheiro Privado Isso quer dizer Que Não vai Deixar tudo igual Todos os candidatos Em pé de igualdade Mas vai sim Melhorar muito O nível Dessa balança Que atualmente Só pende Com raras exceções Só pende Para quem Para quem Tem um domínio Econômico Para quem É patrocinado Por grandes Empresas Grandes Corporações Ou Grandes Famílias Do nosso Cenário Político Sou Contra Só mais um minuto Para o senhor Encerrar Sou contra O pronunciamento Da relatora E Favorável Ao projeto Da reforma Política No que Tange Ao ponto Do financiamento De campanha Já que eu tenho Um minuto Vou usar Os 30 segundos Dos finais Só para dizer Que essa discussão Sobre a reforma Política Temos que prestar Muita atenção Porque o financiamento Público De campanha É o que mais É o que É o que Mais toca O cidadão Quando na verdade Eu acho que a grande Preocupação que teremos É em relação As listas Fechadas Aí sim Vamos estar Perpetuando As oligarquias Que estão no poder Próximo deputado Escrito Deputado Tássio Renali Boa tarde A todos Primeiramente Eu gostaria De reiterar As palavras Dos conterrâneos Pernambucanos Pedro Paulo E Tiago Silva E queria Apreciar Eu queria Que os nobres Deputados Estivessem com o projeto Em mãos Para a gente apreciar Alguns Artigos Que eu Olhei aqui Só para vocês Entenderem No artigo 18 Artigo 18 A B C D G F H Todos eles Falam Que o financiamento Público Será Dado Pela União Pelos nossos Impostos E Serão entregues Aos partidos E esses Farão A sua entrega Isso praticamente Já é feito hoje Mas não é pela União O partido tem o seu fundo Partidário E ele dá O dinheiro Para a campanha Para aquelas pessoas Que já estão Na elite dirigente Do partido Então isso aí Não vai alterar em nada Praticamente Só vai ser mais dinheiro E eu queria também Dizer ao deputado Diógenes Que não se encontra Presente Que é uma ingenuidade Ele falar Que um milhão De reais Para a campanha De deputado federal É muito Para algumas pessoas Aqui que vivem Esse ambiente Sabemos como é A realidade Da prestação De contas Ao TSE Em qualquer Campanha Eleitoral Então gostaria De falar também Do deputado Sérgio Que falou que É contra O parecer Excelentíssima Deputada Aline Por conta Da fiscalização Que vai melhorar Mas eu gostaria De dizer que hoje Já existe Fiscalização E nada é feito Se você pegar Um santinho na rua Qualquer santinho na rua Você pega o CNPJ E a tiragem Se não tiver Aquilo ali Na conta do cara É porque ele Recebeu dinheiro Por fora Tudo tem que ser declarado A gente vê Na eleição de vereador Por exemplo Candidato que é eleito Aí E declara Que não gastou nada E um deputado Que é eleito Gasta Que gastou 500 mil 700 mil Mas o dinheiro É vivo O dinheiro bom É o dinheiro vivo Para a campanha eleitoral E a gente sabe disso E Outra coisa Compra de voto Também É outro tema Que tem que ser Fiscalizado E é engraçado Isso Porque Não só tem dinheiro Tem dinheiro do partido O parlamentar Ganha dinheiro do partido Não estamos falando Ainda do Que ele vai receber Da união Tem dinheiro do partido Tem dinheiro De senador Se for fazer A casaria com o senador Tem dinheiro de governador Tem dinheiro de presidente Porque lógico que tem Lógico Quem vive isso Sabe É uma ilusão Dizer que não é assim E ainda Tem os empresários Que é o poder oculto Que hoje Governa A nossa Câmara O nosso senado Pelo menos Em sua grande maioria Obviamente O deputado Hoje aqui presente Paraibano Tem a ética Como essência De seu mandato Mas A grande maioria Daqui Infelizmente é assim E não vai mudar isso Porque o dinheiro É vivo E eles não declaram No TSE Isso Vai ser mais dinheiro ainda E não justifica Deputado O excelente tem apenas um minuto Para a conclusão Não justifica dizer aqui Que em 2002 Para presidente Foram gastados 94 milhões Em 2006 334 Em 2010 590 Aqui vem dizendo Que em 2002 A campanha gastou 94 milhões Vamos colocar O triplo disso aí Que é isso Que gasta É ingenuidade Achar que foi Menos Foi isso De verdade Então Acho que Isso é uma ilusão Achar que Vai igualar Todo mundo Que não vai igualar Sempre vai ter os queridinhos Do partido Recebendo dinheiro De empresário Recebendo dinheiro Do governador Do prefeito Do presidente De todo mundo E sempre vai ter mais dinheiro Isso vai favorecer Que a campanha do cara Seja mais rica ainda E que os mais ricos Continuem sendo eleitos E a gente Sendo governado Pelo poder oculto Que passa por trás deles Muito obrigado Próximo deputado escrito Tempo esgotado Senhor presidente Eu vou ter que me retirar Eu tenho atividade agora Eu vou Agradecer A vocês Terem me ouvido E dizer que Continue debatendo É importante o debate As posições Devem ser Respeitadas É claro que A reforma política Que eu defendo É uma reforma política A partir de uma De uma emenda De iniciativa popular Ou seja Onde a população Possa dizer O que ela quer Que de fato O poder público Possa Eficialmente ter E Tem muitas coisas Que a gente coloca Como reforma política Que não são Reforma política São reformas eleitorais São duas coisas diferentes Tem muitos procedimentos Aqui são a reforma eleitoral Os partidos políticos A questão Do 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 próprio financiamento Quer dizer Quando na realidade A questão Da Da Reforma política Ela é muito mais profunda É muito mais profunda Que é uma nova Uma nova Sistemática Para o nosso país Para que de fato Nós possamos respeitar Aquilo Que está na nossa Constituição Que cada cidadão Tem a sua dignidade Respeitada Isso aí Muito obrigado A gente agradece A presença do deputado Senhores deputados Agora são 16 horas E 24 minutos Nós temos apenas 6 minutos Para encerrar a sessão Então eu peço Que cada deputado Seja muito breve Na sua fala Para podermos Votar o parecer Ainda hoje Próxima deputada Escrita Deputada Amanda Lourenço Um minuto Boa tarde Caro presidente Da mesa Colegas Deputados Estagiários Bom Faço de minhas Quem vai Quem vai fiscalizar Quem vai fiscalizar Nós temos fiscalização Suficiente Nós vamos ter fiscalização Suficiente De que adianta Já não tem De que adianta Esse dinheiro Esse dinheiro Dessa redação Já foi discutir A única vantagem Que eu vejo É a que permite Que os candidatos Posso fazer campanha Sem se tornar Refém de interesses Empresariais Que hoje Todo mundo lá Os candidatos De má fé Vai Recebem aqueles milhões Lá Depois votam Faz a licitação Fraudada lá E a empresa ganha Então Desse jeito Que está Eu não vou votar A favor Da reforma política Eu gostaria Que fosse modificado Então eu vou acompanhar O voto da relatora Muito obrigado Próximo deputado escrito Deputado Diego Emiro Um minuto deputado Bom Boa tarde Eu voto contra O parecer da relatora Porque Eu não admito Pensar Dessa forma Em que você Tem que financiar Campanha com dinheiro Privado Aí eu pergunto Para vocês Ao deputado Tássio Tássio Desculpa Não Mas se você investe 10, 15, 20 milhões Na sua campanha Qual é o interesse nisso? E como é que você Vai pagar depois? Da onde é que vai sair Esse dinheiro? É o povo que vai ter que pagar Por esse dinheiro? A gente tem como Fazer campanha limpa Nós temos exemplos disso E isso não é Não é ilusão Nós podemos Pensar nisso Fora que isso Alimenta um ciclo Vicioso Se eu gastei 3 milhões e meio Nessa campanha Para me eleger Na seguinte Vai ser mais caro ainda Porque Eu vou ter que pagar 50 reais Por boca diurna Lá no meu estado E quando o cara Quando eu já ofereço 50 O outro vem Paga 60 E eu vou ter que Aumentar esse preço Por isso a gente não pode Manter Esse patamar De valores altos E outro ponto Que a gente deve ressaltar A reforma política Não é só Financiamento De campanha Estou terminando Não é só financiamento De campanha São inúmeros outros pontos Que nós devemos avaliar A reforma política Obrigado Próximo Prefeito Gastar milhões Em campanha É muita vontade De servir ao povo Se a gente somar Os salários deles Que eles vão ganhar Jamais Nem que eles fiquem 20, 30 anos Sentado naquela cadeira Essa conta fecha Então é o seguinte O cara que investe Tanto dinheiro Nessa campanha Certamente Não é o dinheiro dele É o dinheiro de empresários De gente que está interessada Em algo mais à frente Então se essa conta Não fecha Eu sou a favor Do financiamento público De campanha E acabar Taca o dinheiro De empresários De empreiteiras Na política Pessoal conclua Deputada Próximo deputado Deputado escrita Deputada Roberto Faraco Um minuto Deputada Boa tarde Eu acho que Falar de financiamento Público De campanha Envolve dinheiro Envolve prestação De contas Então eu sou a favor Do financiamento público Mas eu faço Uma ressalva A lei A lei Já A lei Em vigor Ela é omissa Quanto a desaprovação De contas E aprovação De contas Com ressalvas Porque Na prática Não há sanção Nenhum Ao candidato Eleito O entendimento Do TSE No sentido No sentido De que A desaprovação De contas Não gera Ausência De quitação Eleitoral E esse projeto Que nós estamos Discutindo Ele é omisso Nesse sentido Também Então mesmo Esse projeto Não sendo Conclusivo Não cabendo Deputada Não cabendo O oferecimento De emenda Nessa conclusão Nessa comissão Eu peço Relatora Que se aceite A proposta De emenda Fosse incluída No relatório E a minha proposta É no sentido Então De acrescentar Ao artigo 30A Do projeto De lei O parágrafo Sexto E sétimo Que diz Que a desaprovação De contas Então acarretaria A ausência De quitação Eleitoral E a desaprovação De contas A aprovação De contas Com ressalva Traria multa Ao candidato Eleito Por favor Deputada Encerra Porque assim Seria uma forma De fiscalizar As contas Eleitorais Próximo E último Deputado Escrito Deputado Alexandre Alves Um minuto Senhor presidente Sou contrário A relatora De modo que Um dos benefícios Será da oportunidade Aquele que não tem Empresário Ou alguém Que financeir Sua campanha Ou seja Vai dar oportunidade Ao cidadão pobre A estudantes Expor seus projetos Ao eleitorado brasileiro E de certo modo É uma atitude Contra a corrupção Onde deixará De ter comprometimentos Privados E cabe ao legislativo Uma norma Com rigidez Para fiscalização Volto contrário A relatora Obrigado Presidente Quero deixar aqui Meu registro De insatisfação Com o tempo Que infelizmente Não abrangiu a todos Talvez De organização da mesa Obrigado Presidente Eu também gostaria De deixar meu registro De insatisfação Do tempo Porque não dá nem Para a gente discutir A sessão está acabando A gente poderia estender Porque eu acho Que isso é um assunto Muito importante Então por favor Vamos votar Infelizmente O nosso tempo É curto E nós temos Que encerrar a sessão Vamos fazer a votação Senhor presidente Passamos A favor da discussão Mais Encerrado Encerrado Os inscritos Passam a palavra Para a relatora Para as suas considerações finais Um minuto Relatora Então Eu ainda continuo O contrário Porque o projeto Não beneficia Tanto os Pequenos candidatos Por quê? Porque quem decide Ainda é o partido Então eu acredito Que os partidos Ainda darão um jeitinho De investir mais Nos grandes candidatos No que eles E por questão de ordem Acabará chegando Na lista fechada Por divisão De verbas E o que que acontecerá? Não haverá representatividade E Acabo O meu O meu preço Você é de parte Dada Para encerrar a votação Passamos a votação Aqueles que concordam Com parecer Contrário A reforma política Da relatora Deputada Eliane Andrade Rodrigues Permaneça como se acha Caso sejam Contrário ao parecer Manifeste levantando a mão Contrário ao parecer dela Contrário ao parecer Reforma política já Senhor presidente Se erguer duas mãos Vale dois votos Seria roubo Deputado Desculpa Senhor presidente Aprovado o parecer Da relatora Com os votos Contráis De 19 Deputados Senhor presidente Nossa Feito parlamentar Perde verificação Da votação Por favor Qual que é o artigo Do regimento Por favor Artigo 185 Artigo 185 Essa presidente Acata a verificação Nesse momento Passamos a votação Nominal Lembramos aos senhores Que deve-se apenas Manifestar seu voto Sem justificativa Sim Não Obstenção Sim ao parecer Contrário Não ao parecer Contrário Ou abstenção Primeiro deputado Deputado Abraão Gomes Deputado Presidente Por favor Explique novamente Como é que é Sim ao parecer Contrário Não ao parecer Contrário Sim ao meu parecer É contra a reforma Política O parecer Da deputada É contrário Quem votar sim Está votando Contrário A reforma Quem votar não Está votando A favor da reforma Contra o parecer Quem se abstém Se abstém Primeiro deputado Deputado Abraão Gomes Sim Deputado Alain Fernando Da Silva Abramosk Sim Deputado Alexandre Alves Volto a favor Não então Deputada Aline Rodrigues Sim Deputada Aline Pinheiro Não Deputada Amanda dos Santos Sim Sim Deputado Ângelo Júnior Sim Deputado Arthur Costa Sim Deputada Bárbara Gabriela Sim Deputado Bruno João Não Deputada Camila Andrade Camara Não Deputada Carolina Correia Não Deputado Diego Emir Não Não Reforma Deputado Gustavo Gustavo Henrique Não Deputado Karen 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 Pianes Carel Carel Pianes Não Não Desculpa Deputado Deputada Carine da Silva Não Deputada Ludmila Sim Deputada Maiara Miranda Sim Deputada Maria Eliene Não Deputada Marlete Peninsari Não Está dando confusão aí Presidente Estão confundindo Está vendo confusão Reesclarecer O meu parecer É contra A reforma Política De financiamento Público O que que acontece Quem votar Sim Está votando Contra A reforma Política Quem votar Vota a favor A reforma Gente faz assim Sim para a linha E não para mim Senhora deputada Nós estamos votando o parecer É sim ao parecer Ou não ao parecer Simplesmente isso Não é a lei E o parecer é pela rejeição Dando prosseguimento Deputada Monalisa Lima Deputado Paulo Fernando Sim Deputado Paulo Roberto Não Deputado Pedro Paulo Sim senhor Presidente Sou contra a reforma Deputada Rafael Deputado Rafael Ribeiro Deputado Cacete É não Eu peço Que os senhores Mantenham postura Em plenário Deputados Deputado Rafael Carlos Sim Deputado Deputada Roberta Faraco Não Deputado Sérgio Campos Não Deputada Silvano Oliveira Deputado Silvano Oliveira Abstenção Deputado Talisson Coutinho Sim Deputado Tássio Vieira Sim Deputada Thais Cristina Não Deputada Valéria 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 Cristina Não Deputado Vitor Arruda Não Encerrada a votação Ela não estava no momento da votação Vossa excelência Sabe o regimento Não Não foi falado o meu nome Suelen Eu não votei Anula Meu voto é Senhor presidente Suelen Não foi Não votou Não votei Vai votar o que? Sim Não Ela já votou Senhor presidente Como líder do partido Gostaria de acompanhar A apuração dos votos O erro fere de morte A votação Outra votação Já que saltaram A nobre colega Faça votação Senhor presidente Verifique no regimento Qual é o procedimento Que deve ser feito Deputado Simão Deputado Simão Deputado Simão Ô deputado Enquanto tiver em erro A votação Vai ter que ser refeita Até chegar no Vai ter que ser refeita Presidente Presidente Não tem legitimidade A votação Presidente O plenário Quer que seja Feita a nova contagem A mesa pede um instante Para apuração dos votos Um instante Nobres Eu peço Eu peço nova votação Conforme a verificação O projeto está rejeitado Com 30 votos O falecido está rejeitado Com 30 votos contrários E 17 votos favoráveis E duas abstenções Isso é uma vergonha Tem que fazer uma nova Presidente Nada mais havendo a tratar Declaro encerrado A presença Seu presidente Temos que contar Verificar os votos novamente Seu presidente Obstrução Alô Companheiros que votaram Acabou, acabou Tem um choppinho agora Para comemorar Pessoal Vamos tomar um café Uma água rapidinha Que tem que voltar Para a próxima atividade Tá bom? Não é plenário não É plenário agora Agora O secretário Eu não sei como Que eles fazem no plenário Porque no plenário Deputado Você viu como é importante O presidente André Marga Na sessão de ontem Diz assim O Ney olhou Ele viu lá Fez assim Ele é Pra lá E a outra Vai me roer E quando o quarto Solta Isso é intriga da oposição Reforma já É nóis Pessoal Daqui a dez minutos A gente vai começar Outra atividade Aqui no plenário Por favor Vão tomar uma água Um café Vão ao banheiro E voltem rapidinho Não é real Não é real E aí 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 Isso é a entrevista E aí 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 Pessoal o tema agora é outro Vamos acalmar aí Vamos desligar os microfones Vamos respirar fundo tem muita gente lá fora ainda ok, então vocês aguardam, vamos aguardar mais um minutinho ou dois, só o pessoal voltar o pessoal que está no banheiro enquanto isso, se for conversar bem baixinho, se acalmando aí para a gente começar outra coisa a gente vai fazer uma oficina agora de juventude e democracia bom pessoal, como a gente já está com o horário um pouco atrasado então a gente vai começar passando um vídeo rapidinho eu peço para vocês atenção, é bem rapidinho e a gente começa a oficina logo depois tá eu peço para vocês eu peço para vocês eu peço para vocês eu peço para vocês tu rirei tu rirei tu rirei tu rirei serás o seu amor bom muitos já tinham visto quem já tinha visto ok pessoal, o que que esse vídeo tem a ver com democracia unidos temos a força a união faz a força a união faz a força o que mais? certo ok democracia eu acho que o vídeo deixa isso muito claro é mais do que tudo responsabilidade compartilhada não é verdade? por que que o pessoal estava dentro do carro? o que que eles estavam esperando? que alguém resolvesse o problema alguém quem? qualquer outra pessoa que não fosse eles isso mas por que? o comodismo o sistema promove isso pois é como é que funciona isso? era a função das autoridades ali no caso e eles se omitiram aí o povo não, não se omitiram na verdade as pessoas estavam esperando as autoridades tomarem conhecimento enfim, resolver o problema o fato de eles terem ficado dentro do carro dormindo ali parado eles se omitiram eles saíram fora do problema enfim, não deixa claro quanto tempo eles estavam ali na verdade em algum momento a autoridade ia chegar lá e ia tirar a árvore não é? porque de fato existe o dever da autoridade e resolver aquele problema não, mas aquele pessoal do carro não era autoridade? é, era autoridade mas não para tirar uma árvore eram policiais talvez viesse um corpo de bombeiro enfim o fato é a gente funciona assim as sociedades democráticas funcionam assim você elega essas responsabilidades aí alguém competente resolve o problema não é assim que funciona? mas a origem disso tudo na verdade vem de uma responsabilidade compartilhada e aí de repente o menino toma aquela iniciativa vai lá enfim, começa a empurrar e aí até tem aquela cena eu gosto daquela cena que a mulher dá uma olhada para o cara assim de banda o cara não estava querendo sair do carro aí o cara vai lá e enfim assume ali e vai resolver o problema né? ok por que que vocês acham que a criança teve essa iniciativa? e o que que isso tem a ver com o protagonismo jovem? a criança sabe como funciona o sistema? não ela é inocente não foi corrompida ainda pelo sistema então toda a gente ela não está viciada ainda né? então ela tem um problema ela vai lá enfim né? não necessariamente é resolver mas ela vai lá atuar né? e o jovem tem muito isso também né? essa coisa de querer resolver todos os problemas enfim muita força às vezes pouca direção né? mas tem essa né? que tem muito a ver com o protagonismo jovem ok? pessoal e aí eu queria então emendar com uma outra discussão a gente tem de fato uma democracia no Brasil? o que que vocês acham? parcialmente porque muitos se falam e poucas atitudes isso começa do pequeno é muito esperado pela pela grande maioria que o superior resolva todos os problemas na verdade a democracia é muito assim contida né? em certos em certos âmbitos é uma democracia assim mas limitada né? limitada na minha opinião a democracia no Brasil ela é um exemplo no mundo todo só que precisa de algumas regulamentações de alguns ajustes mas realmente a democracia no Brasil é um exemplo copiado por vários países por que que você acha que é um exemplo? por que que você acha que é um exemplo? por causa dos modelos da gestão de igualdade né? de da proporcionalidade ok mas isso isso está mais hoje num discurso ou numa prática efetiva? é o que falta ainda tem alguns algumas mazelas é assim tem muita lei boa que é copiada mas que falta a sua devida efetividade né? realmente o Brasil ainda está caminhando é pra plenitude da democracia realmente mas lei pra isso tem eu acho que que eu aqui ó na sua esquerda é uma mazela da democracia no Brasil seria eu vou chamar de crise na representação não sei se é exatamente esse o termo por que? porque muitas pessoas muitos eleitores acham que delegar o poder de representação pra alguém é se isentar da responsabilidade ou seja que colocar a pessoa dentro da câmara municipal ou da câmara dos deputados tira dela qualquer responsabilidade de cobrar ou de atuar diretamente como a gente viu no vídeo eu acho que essa crise é um grande problema legal certo então todos concordam que a gente tem uma democracia né que ela é de fato ok eu vi um assisti uma 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 palestra do Galeano e aí ele falando enfim na verdade ele citando um amigo dele ele falava o seguinte que a democracia né é como a utopia ela está no horizonte né o que que significa isso? o que que vocês acham que significa essa frase? a gente chega no horizonte? a gente consegue alcançar o horizonte? se eu andar vamos lá o horizonte está a 25 quilômetros então se eu andar em 25 quilômetros eu cheguei no horizonte? não aí o meu horizonte vai estar 25 quilômetros na frente né e o que que isso significa? sempre vai ter desafio? sim mas eu acho que vai um pouco além disso ok nós vamos dizer que a gente enfim se nós consideramos que a democracia está no horizonte e a gente busca uma democracia quando que a gente vai chegar nessa democracia? porque a gente busca uma democracia ideal não é verdade? existe esse formato democrático que é realmente né que todos podem se inspirar existe ele instalado no mundo? né existiu na Grécia antiga mas era um formato tudo bem existia uma democracia direta o cidadão ia lá era um cidadão político né ele ia lá na ágora enfim votava participava diretamente no entanto existiam milhões de escravos que faziam o trabalho sujo né exatamente enfim mas foi realmente assim super louvável e é lembrado até hoje o exemplo da democracia grega né hoje em dia na Suíça é o que se tem de mais próxima de uma democracia direta por quê? porque são na verdade nos cantões suíços né que são lugares pequenos onde os cidadãos ainda de alguma forma podem exercer essa democracia direta e a gente que tipo de democracia a gente tem aqui? qual é a nossa democracia? representativa representativa né que é a indireta né ok existe uma além da democracia direta e da indireta existe o que eles chamam de semidireta e hoje o Brasil na verdade já estaria seria um país com uma democracia semidireta por quê? quais seriam as formas de atuação direta que a gente tem hoje? ok mas vamos voltar lá na constituição onde que a constituição garante essa efetiva participação do cidadão diretamente temos o voto né que não deixa de ser referendo iniciativa popular e aí a gente poderia incluir também você falou dos conselhos podemos incluir as próprias audiências públicas né no referendo né se não o plebiscito isso já traz pronto isso a gente não participa da discussão né ok mas hoje existem além dessas que são previstas existem outras né como eu falei as próprias audiências públicas são uma forma né do cidadão também de alguma forma interferir né nos rumos e existem agora mais recentemente enfim a grande parte dessas depois da constituição né também a a e deu branco audiência pública não 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 tá quase enfim sumiu vai aparecer de novo sim e quais outras formas que a gente tem de exercer essa democracia de uma forma também direta além dessas que a gente citou manifestações manifestações você acha que é uma forma de a livre manifestação é uma forma de exercer a democracia é então vamos lá tem um determinado projeto e aí assim tem mais um detalhe as manifestações até anos atrás como é que elas eram feitas marcava olha vamos todo mundo então encontrar na frente do congresso nacional e aí juntava às vezes aqui enfim 30 mil pessoas aí na frente né e essa era uma forma de pressão hoje em dia as pessoas precisam vir aqui hoje em dia pelas redes sociais mesmo você acaba exercitando exercendo essa pressão política que antes era necessário uma manifestação hoje em dia você às vezes faz um estrago muito maior pela internet do que necessariamente vindo aqui na frente né outras formas de atuação sindicato sim não deixa de ser uma forma de atuação oi associações de moradores de bairros isso e aí a gente pode falar até de terceiro setor né como é que é a história do terceiro setor onde que entra o terceiro setor isso mas o que que faz uma ONG são entidades que assumem pra si funções que seriam intrinsecamente ligadas às funções do estado é o setor privado assumindo obrigações estatais algumas vezes são tem subvenções estatais outras vezes a própria iniciativa privada proporciona ou patrocina essas causas todo mundo entendeu ou seja é o lugar onde o estado não está dando conta de alcançar né e que qualquer cidadão pode se associar no sentido de bom então vamos fazer esse papel que o estado não está dando conta né e de certa forma você tem acesso a fundos inclusive estatais né vários fundos que tem que tem muito dinheiro hoje inclusive pra investir nesse tipo de ação certo você quer pegar daqui bom pessoal pelo que foi dito aqui a democracia então é um processo é um objetivo a ser alcançado e eu gostei muito da fala do colega que eu não sei o nome Paulo em que ele diz que nós temos uma boa democracia né eu acredito eu gosto de ver o lado positivo das coisas eu também acredito nisso nós temos bons exemplos de democracia no país agora eu pergunto pra vocês existe alguma razão pra que a gente se preocupe com a educação para a democracia você poderia dizer qual se preocupe em promover a educação para a democracia se tornando uma sociedade melhor né então pra você a educação como forma de uma maior conscientização mais alguma razão como desculpa não ouvi isso então assim o principal objetivo da educação para a cidadania ou educação política educação cívica tem vários sinônimos né educação para a cidadania o principal objetivo é fortalecer o regime democrático por que que isso deve ser uma preocupação como o colega disse é garantir a estabilidade do regime é impedir ou de alguma forma dificultar que voltemos aos estados totalitários essa é a principal razão para nos preocuparmos com a educação para a democracia hoje nós vivemos na democracia mas nem sempre foi assim é verdade e o que que é uma educação para a democracia vou parafrasear um pouquinho o que disse Aristóteles lá na Grécia Antiga ele falava o seguinte de nada adianta termos o melhor as melhores leis então hoje de nada adianta termos o melhor parlamento de nada adianta que essas leis sejam aprovadas e ratificadas pelos cidadãos se esses cidadãos não forem educados de acordo com o espírito da constituição e o espírito da nossa constituição é o regime democrático é o que realmente já foi comprovado que um país que tem mais leis é que menos funciona nós já temos leis excelentes no Brasil muito bem elaboradas como o código de defesa consumidor que é um exemplo de lei bem elaborada e que realmente é uma das poucas leis que realmente funcionam na sua totalidade então o Brasil tem excelentes leis por exemplo do Brasil que tem muitas leis teria que ser cumprido essas leis diminuindo essas leis então é isso que comprova um país com menos leis seria um país muito mais organizado como Estados Unidos por exemplo eu acredito que o que a gente tem que compreender que a democracia não está somente apenas ligada a política ou o sistema parlamentar ou a questão da votação dos votos e tal a palavra democracia tem que estar inserida em cada residência na educação doméstica começa a partir do momento quando um filho quer permissão ou quer sair para algum lugar e que não é permitido porque lá na casa não é questionado democraticamente por que você precisa disso uma conversa e eu acredito que a maioria das famílias não tem esse sistema democrático inserido em casa e isso vai refletir mais adiante então você está dizendo que a democracia exige o diálogo e a responsabilidade é isso então voltando só um pouquinho aqui para a fala do colega a democracia realmente ela não é feita de leis e aí eu sei que a maioria aqui são advogados e eu também sou eu vou pedir licença a vocês e pedir que vocês não me batam mas um país que precisa de tanta advogada tem alguma coisa errada não tem gente um país que precisa de tanta lei tem alguma coisa errada uma sociedade que tenha responsabilidade que saiba gerir a sua política a sua sociedade ela não vai precisar de tantas leis não é bom Roberto Bobio também dizia o seguinte que a educação política é uma das promessas não cumpridas pelo regime democrático novamente enfatizando a necessidade da educação para a democracia para que a gente garanta que teremos um regime democrático para as futuras gerações certo agora me diga quais as consequências para a sociedade de hoje de nós não termos cuidado dessa educação para a democracia o problema a gente tem o Brasil é um estado democrático mas a população brasileira não é uma população democrática e isso reflete nos governantes brasileiros você não tem o critério democrático na escolha dos governantes você não tem o critério democrático na cobrança na gerência dos seus governantes esse é o maior problema do Brasil o Brasil vive e é o que foi falado você delega aquilo e daqui a quatro anos você quer a resposta daquilo você cobra você reclama mas você não se sente responsável o problema do brasileiro é esse ele culpa os políticos quando os políticos são apenas o reflexo deles ou da escolha deles o brasileiro não se sente responsável se o Brasil tem os problemas que o Brasil tem você culpa e é mais fácil culpar alguém pelos problemas do que você se sentir responsável por aqueles problemas que você tanto reclama então o que você está dizendo é o seguinte eu exerço o meu voto me afasto totalmente da política e quatro anos depois eu faço se eu lembrar em quem eu votei porque muitas vezes a gente nem lembra em quem a gente votou eu vou avaliar se mudou alguma coisa ou não tinha um colega ali atrás que queria falar eu queria dizer que eu creio que o cidadão ele só usa a democracia a maioria dos casos quando exerce o voto e cada dois dois anos então eu acho que a gente vê quando a gente comenta com nossos colegas a gente vinha aqui o pessoal vai lá fazer o que uma babuzeira as coisas assim então não é valorizado a população não valoriza esse espaço aqui então eu acho que nós temos que caminhar para uma democracia participativa dar mecanismos para as pessoas virem até aqui entender mais como é que funciona o processo legislativo para assim poder valorizar a câmara a câmara dos deputados o processo legislativo em si então eu acho que o meio é uma democracia participativa interagindo mais os cidadãos no processo democrático ok o que eu mas não eu achei interessante o que o colega falou que abre até a possibilidade para fazer uma reflexão será que nós estamos de fato numa democracia consolidada numa democracia que exige que você faça parte da votação que não dê o direito de você se abster da votação então a partir daí a gente pode começar a fazer uma reflexão qual é o tipo de democracia que nós estamos vivendo e lembrando que o processo democrático no Brasil foi restaurado com menos de 20 anos então nós temos ainda um grande caminho pela frente para consolidar a democracia ok então da fala de vocês o que eu consigo perceber é que a consequência maior de não ter havido essa preocupação com a educação para a democracia para a cidadania é a apatia política que nós estamos vivenciando hoje principalmente entre os jovens é uma apatia política e isso não é coisa de país em desenvolvimento não de país que a democracia é recente como o Brasil isso acontece nos Estados Unidos que é o berço da democracia então assim pesquisas bem recentes demonstram que 35% dos jovens americanos que estão no terceiro ano que hoje corresponde ao ensino médio nosso 35% eles na avaliação eles tiraram menos do que o mínimo necessário para considerar uma pessoa com letramento político desse universo apenas 4% foi considerado educado para a democracia né então 4% dos jovens americanos são considerados que tenham letramento político no Brasil é até previsto no caso essa educação que é a educação constitucional já tinha falado isso em outra oportunidade e realmente o que falta é educação no ensino médio sobre seus direitos e deveres como cidadãos pelo menos o essencial que é o artigo 5º da constituição ele deveria ser abordado em todo o ensino fundamental o ensino médio porque como eu já tinha dito é inadmissível um estudante saber o funcionamento do interior de uma célula pequenas coisas do interior de uma célula e não saber seus direitos e deveres como cidadão entendeu então é isso o déficit no Brasil é por isso que o brasileiro é desinteressado das leis desinteressado de política só vou te acrescentar uma coisa isso acontece se não por falta de lei os parâmetros da educação tanto em nível infantil até nível básico ele prevê a educação para a democracia então não é por falta de lei que os nossos jovens não estudam sobre democracia não é verdade? então por que será então? se existe lei se está na constituição por que será que os jovens hoje estão com essa apatia política toda? então assim vocês são jovens vocês devem ter essas respostas eu também sou jovem mas tudo bem aqui posso falar uma coisa? eu acho que o que acontece não é nenhuma questão de apatia política não com essa onda de rede social e facebook e toda a movimentação que a gente vê o que acontece falou e feliciano todo mundo publica no facebook compartilha e fala mas muitas vezes as pessoas se mobilizam de alguma forma se manifestam mas não entendem o porquê de estar se manifestando está todo mundo falando todo mundo compartilhando vou falar também mas não entende o que então eu acho que não é uma apatia claro que falta o interesse deveria ser maior e mais fundamentado o que falta é entender o sistema o que acontece e aí sim ir atrás do que é de fato direito então essa apatia passa pela falta de conscientização eu entrar no movimento social numa onda todo mundo entra todo mundo é seguidor de qualquer coisa agora a consciência do que eu estou fazendo revela também a apatia revela também a desconexão com a realidade política do país olha só um dado interessante para vocês a Unesco ela elegeu a educação para a paz para ser prioridade em 1999 e 2000 e um dos pilares da educação para a paz é a educação para a democracia por que será? vocês veem alguma ligação entre democracia e paz? não paz paz fala no microfone o respeito e vai isso em várias escalas desde um cidadão próximo um com o outro até mesmo dentro de um país de outro país entender respeitar culturas ideias isso vai levar a paz e é exatamente isso pois não a pergunta foi se a paz está relacionada com a democracia isso qual a relação que existe exatamente quando existe a violência a gente teme a população fica temerosa o indivíduo ele sente medo e ele procura alguém para se defender e é nesse momento que surge personalidades que se dizem protetoras daquela região a gente pode puxar até pelo fato das milícias no Rio de Janeiro que surgiram nas favelas a mesma coisa pode acontecer em tempos de guerra um líder surge como aconteceu na primeira guerra e na segunda guerra com Adolf Hitler então tem total relação a paz com a democracia ok é exatamente isso gente a democracia ela favorece a paz social e ela favorece a paz social porque ela garante o direito de expressão e o direito de participação tá então a conexão que existe entre uma coisa e outra é exatamente promover a paz social certo alguém já tinha parado para pensar nisso é bem interessante bom eu sei que meu tempinho já está acabando então rapidamente qual é a diferença entre nacionalidade e cidadania nacionalidade e cidadania bom como meu tempo está acabando é o seguinte a nacionalidade ela está prevista em lei ela está prevista na constituição então basta você cumprir aqueles requisitos que você é considerado brasileiro agora a cidadania não a cidadania ela tem que ser desenvolvida ela tem que ser incorporada e exercitada né então essa é a principal diferenciação essa é a principal diferenciação bom antes da gente entrar na oficina de fato enfim eu tinha falado que a democracia estava no horizonte né e aí é legal lembrar assim bom então o que que é a democracia a democracia é uma eterna busca né então enfim quando a gente achar que está bom certamente a gente já está num outro momento que aquele bom já não é tão bom assim já dá para ser muito melhor então é um constante refino e aí se a gente pegar da retomada democrática para cá né de 85 para cá né e olhar o que que já foi feito em relação né ao refino dessa democracia que a gente tem né a gente vê que a gente já caminhou bastante o problema é que a gente hoje vive numa sociedade imediata né é tudo assim então a gente gostaria que ah bom pensão perceber uma coisa diferente gostaria que ela tivesse materializada já no entanto eu queria alguns exemplos de refino na nossa democracia que hoje já estão estabelecidas e que já geram efeitos vamos lá em termos de leis em termos de conquistas né que na verdade vem exatamente de todo o apelo popular que de alguma forma vai né sempre num outro tempo mas ele vai se materializando a lei da ficha limpa ficha limpa né ficha limpa com certeza outros e a ficha limpa ainda tem a característica de ser a única lei aprovada de iniciativa popular né acharam que nunca ia aprovar até criar a internet né a internet deu um golpe né agora dá pra fazer pela iniciativa popular o impeachment o impeachment o que mais lei de responsabilidade fiscal né antigamente oi as cotas raciais cotas raciais não deixa de ser também né o que que é a lei de responsabilidade fiscal o cara só pode gastar né o que ele tem pra gastar naquela gestão ele não pode deixar a dívida pra gestão seguinte atualmente tem uma mais recente que é a lei de metas quem é de São Paulo e Rio aqui vocês já ouviram falar nas leis de metas são leis orgânicas que na verdade os municípios vão né estão cada vez mais se adaptando né então já tem vários municípios no estado de São Paulo e vários no estado do Rio também e o que que é a lei de metas alguém sabe então o candidato na hora que tá lá candidato que tá fazendo enfim o seu seu discurso né ele de alguma forma fica amarrado naquele discurso de campanha ele é obrigado em 90 dias a apresentar né um plano estratégico pra execução de tudo aquilo que ele se propôs na campanha tá pra que no final do mandato enfim e tudo isso pode ser acompanhado pelas páginas tem uma página no Rio uma página em São Paulo tudo isso pode ser acompanhado aí chega no fim do mandato tem lá quantos por cento daquilo que ele se propôs ele de fato cumpriu né qual é o resultado democrático disso ele pode se candidatar de novo poder pode né mas o que que se espera dessa lei vamos lá o cara cumpriu 20% do que se propôs né a ideia é que as pessoas comecem a se tocar disso olha peraí o cara falou 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 e não fez quase nada né disse até que o prefeito do Rio cumpriu 80% não é ruim não tá bom né oi ué pelo menos pelo plano que ele apresentou e pelo isso tá sendo tá sendo né fiscalizado né o prefeito na hora de fazer isso ele tem que que vai assumir ele tem que cuidar aqui ó quem ele tem que cuidar porque as vezes a administração anterior que acontece muito lá eles enxugam o orçamento pra prejudicar aí o cara trabalha dois anos praticamente só pra aí depois dos dois anos que ele vai começar a desenvolver o que ele prometeu vai conseguir cumprir mas assim o que acontece muito no meu município eu tô falando lá que eu já dou uma acompanhada mas a lei de responsabilidade fiscal de certa forma não a responsabilidade fiscal segura isso né segura é certo então o que na verdade eu tô querendo colocar com isso é o seguinte que a gente nós somos um país jovem primeiro de tudo temos né pouco mais aí de 500 anos de história né quer dizer história e enfim como colônia também né enfim pouco mais de 200 né como independente né e de certa forma hoje podemos nos considerar uma democracia e somos uma democracia recente quer dizer a nossa redemocratização é aí de 85 pra cá e de lá pra cá muitas coisas foram feitas né mas a gente às vezes não consegue visualizar isso porque a gente vive o imediato né então de certa forma eu acho que vale esse né esse sentimento de certa compaixão com o nosso país que de fato leva tempo né a gente depende da educação também da educação pra democracia pra que de fato cada vez mais possa ser mais ágil né enfim esses processos de adaptação pra que a gente chegue um dia nessa democracia que a gente de fato espera né e a gente agora vai começar de fato a oficina mas antes a gente vai responder duas questões então vou distribuir pra vocês tá são duas questões gostaria que vocês respondessem se as duas não dá cinco minutos pra vocês responderem oi tá acho que você tá falando comigo obrigado Obrigado. Obrigado. Todos receberam? Quem que não tem ainda? Aonde que sobrou ele? Olha, passa para ela lá, por favor. Todos receberam? Ok. Então, a primeira questão aí, pessoal. O que, na sua opinião, precisaria ser do conhecimento da população sobre a Câmara dos Deputados e que não o é atualmente? Baseie-se na sua percepção e no aprendizado que teve nesta semana. Quem tem caneta aí para emprestar para os colegas? Caneta, lápis? Quem que está sem? Você é pronta. O que mais que está sem é você, né? Mais alguém, gente? Sem lápis ou sem caneta? Alguém tem uma caneta para emprestar para o colega aqui? Ou lapiseira, lápis? Posso pegar seu lápis e prestar? Pode pegar seu lápis e prestar? E aí, gente? Obrigado. Segunda questão, gente. Qual é o meu papel, o meu, na verdade, de vocês, tá? Para difundir o conhecimento sobre a Câmara dos Deputados a outras pessoas e como possa exercê-lo, tá? Podem responder essa também. Depois eu vou querer voluntários, tá? Para ler as duas questões. Obrigado. 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 Bom, pessoal, o Gustavo aqui já se voluntariou, né, para compartilhar com a gente as respostas dele a uma das perguntas, ou as duas. A primeira. A primeira? Então, pessoal, a resposta na minha primeira questão foi a seguinte. Eu acho que o povo deveria saber sobre a Câmara dos Deputados, sobre os instrumentos de participação direta, de participação popular que a Câmara oferece. Daí eu citei aqui a Comissão de Legislação Participativa, a Ouvidoria, que dá oportunidade para o povo de enviar mensagens direto para os deputados, ou direto para os departamentos da Casa, e o portal E-Democracia, que também é um fórum interessante de debates que o povo deveria participar. Além disso, tem os programas institucionais que a Câmara desenvolve, daí eu citei o Parlamento Jovem, Estágio Cidadão, o Plenarinho e o próprio Estágio Visita, que a gente participa. Ok, Gustavo, obrigada. Mais alguém? Pode. A minha resposta foi a seguinte, vou ler para ficar direitinho. Acredito que o funcionamento geral da Câmara dos Deputados precisa ser melhor difundido para a população. Muitas vezes a impressão que a população tem é que essa casa não funciona, que os deputados não trabalham. Assim, penso que essa imagem precisa mudar, fazendo com que a população conheça melhor o que se passa aqui dentro. E, no mesmo sentido da resposta do Gustavo, eu também falei, assim, de um específico que foi no caso do portal E-Democracia, que eu realmente achei bastante interessante. Escrevi assim, além disso, penso ser fundamental que o portal E-Democracia seja melhor divulgado para a população geral. O projeto é muito bom, confere aos cidadãos a oportunidade de participar e fiscalizar seus representantes. Porém, se não for divulgado, não surtirá o efeito ao qual tem potencial. Então, eu acho, assim, que realmente precisa ser divulgado melhor o que se passa aqui dentro e as formas de contato que a população tem e que não sabe que tem diretamente aqui com a casa. Mais alguém? Coloquei aqui o dia-a-dia dos deputados, né? Os deputados e dos servidores. O portal E-Democracia e também dá mais publicidade aos mecanismos de participação popular que a Câmara oferece à população. Eu coloquei aqui também, dá maior publicidade aos salários dos deputados e da verba do gabinete. E coloquei aqui também que tem alguns locais que eles fazem, e às vezes a justiça vai contra, também dos servidores também, né? Como que é esse pagamento e tal, como é que funciona, quanto é os salários deles. Isso já está disponível no site, né? Já está disponível? Já está disponível. Eu não quis saber. Pois não. Eu fiz o seguinte, eu falei o seguinte, na verdade, a população brasileira é quem precisa se educar e participar mais ativamente com o papel legislativo. Todas as informações, não todas, mas muitas informações são passadas para a gente sobre a Câmara dos Deputados. sem esses portais, sem a TV Câmara, mas nós temos uma certa empatia com a política do Brasil, até porque a gente está meio que desacreditado que vai ter algum político que vai lutar por nossos direitos e tal. A gente está muito desacreditado mesmo na política nacional e por isso a gente muitas vezes não procura saber. Ok. Aproveitando. Você quer falar? Não, só acrescentando que eu coloquei isso também, que precisar esteja de conhecimento que a Câmara é aberta para a participação popular, tem todos esses meios que foram citados e também que a população pudesse ter o maior conhecimento do processo legislativo, tanto que ele é complexo e demorado e tal, porque muitas vezes a gente cobra pressa e agilidade dos deputados e a gente não entende todo o processo, o que tudo tem que ser passado. Isso precisaria ser do conhecimento de todos. Ok. Então, aproveitando a fala da penúltima colega que falou, me fez lembrar a uma fala do Paulo Freire, em que ele dizia que o que uma pessoa de mais poder, o que ela mais gosta de ouvir, é uma pessoa de menos poder dizer que ainda não está pronto, que ainda não está pronto para assumir esse poder que ela tem. Então, pensando nisso, eu gostaria que vocês respondessem se vocês estão prontos, se vocês estão prontos para desenvolver, levar adiante nessa proposta de educação para a democracia. Porque vocês são, sei lá, uma minoria da população que teve acesso a um curso superior, que teve acesso a um programa como esse aqui na Câmara. Então, será que vocês estão prontos? E a nossa proposta da oficina agora é exatamente essa. É que vocês tenham a oportunidade de criar, em conjunto, um projeto de educação para a democracia para ser desenvolvido no âmbito da comunidade de vocês. Certo? Então, esse projeto, o que a gente gostaria? Que ele fosse algo factível. Algo que você pudesse executar dentro da sua realidade. dentro das suas dificuldades, com o apoio da sua comunidade. Então, a proposta agora é essa. É nós dividirmos vocês em grupos. E cada grupo terá, de hoje até amanhã, para elaborar um projeto de educação para a democracia. Vocês estão prontos? Sim? Ok. Então, agora o Guilherme vai dividir vocês em grupo. Como é que é? É que já tinha um projeto pronto para depois do expediente. Ok. Isso aqui é proatividade. Qual é o projeto? A gente prefere permanecendo direito de ficar calado. Ah, beleza. Ok. Será só a cúpula do estágio de visita? Só a cúpula? Somente. Eu prefiro estar ausente também. Olha que eu acho que não, hein? Então, eu não acho... Acho que eles não compartilharam a segunda questão. Vale a pena que tenha a ver com isso mesmo. Talvez seja legal... Alguém se voluntaria para ler a segunda questão? Que já amarra com essa questão do projeto? Ah, eu posso falar lá, então. Cadê? Quem vai falar? Vai lá, para acabar rápido. Vai lá, para acabar rápido. Isso é falta de decoro parlamentar, deputado. Falta de decoro, com certeza. Posso aderir o meu papel de apresentar o meu círculo social que aprendi sobre a Câmara, divulgando nas redes sociais e na universidade, principalmente, todo o conhecimento adquirido e as formas e meios que utilizei para obtê-lo. Divulgando o estágio de visita, em primeiro lugar. E o portal é a democracia, que o menino que apresentou para a gente quase pediu, pelo amor de Deus, para a gente divulgar, porque todo mundo tem que saber. Você viu que o pessoal veste a camisa mesmo, né? Ok. Então, como a Sarah estava dizendo, gente, o que é importante nesse projeto, e ela frisou bem, e eu vou falar de novo, é primeiro. Lembra que vocês já têm as atividades de vocês. Então, claro, acredito que todos fiquem sensibilizados. Enfim, depois de a gente participar de um programa desse, a gente acaba tendo uma maior sensibilidade para ver essa necessidade, realmente, que é a gente compartilhar essas informações. No entanto, não adianta você achar que vai sair daqui, vai fazer um projeto e ter uma parceria com o Ministério, com o MEC, ou com... não. Calma. Tá? Vocês têm a balada, vocês têm a faculdade, têm mamãe, papai, ainda tem... É, ainda tem muita coisa. Não dá para... Ah, bom, agora eu vou ser isso aqui e vou viver. Na prática, aí a coisa já começa morta, né? Porque a gente vem... Se a gente faz... Planeja cheio de empolgação, depois, quando a gente vai olhar o resultado, e o resultado começa pequeno, aí fica parecendo que a gente não fez nada, né? E na prática, o que a gente gosta nesses projetos aqui? São projetos simples, né? Porque se a gente atua aqui com 50 universitários como vocês, universitários como vocês, de certa forma, a gente está alcançando muito mais gente. Não são só vocês. Então, às vezes, dentro de casa mesmo, enfim, compartilhando a experiência de vocês, de alguma forma, vocês já estão educando outras pessoas para a democracia e para a vivência democrática também. Né? Então, a ideia é essa. Então, qual seria esse público-alvo desse projeto? Tá? Cada grupo vai receber um projetinho assim, tá? Então, esse público-alvo pode ser o quê? Pode ser a escolinha do bairro? Pode. Pode ser uma universidade que tenha lá no município? Pode. Enfim, mas coisas factíveis, tá? Ah, pode ser um convênio com todas as universidades? Não. Não dá ainda. Talvez daqui a 15 anos, beleza. Mas o processo é passinho por passinho. Então, eu gosto de frisar bem isso, porque muitos projetos já surgiram aqui, a pessoa propôs mudar o mundo inteiro, entendeu? Eu falei, não, tudo bem, mas quantas horas por semana você vai dedicar a isso, né? Enfim, então, lembrar disso, né? Ah, bom, um projeto precisa de dedicação. Quanto que eu posso dedicar do meu tempo? E o quanto eu posso dedicar do meu tempo, né? Ah, não, todo o tempo disponível? Não, todo o tempo disponível você tem que fazer várias coisas, tá? Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou numerar vocês de 1 a 7, a gente vai dividir em 7 grupos, ok? Então, guardem o número que eu vou dar para vocês, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Todo mundo guarda o número? Um, dois, três, 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 quatro, cinco, Cinco, seis, sete, um, dois, três, três, três. Você está me olhando, mas ainda não disse que tudo bem. Três? Ah, tá. Quatro, cinco, seis, sete na ponta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São só esses aqui, né? Ok. Pessoal, o plenário não é muito bom para trabalhar em grupo. Então, a gente vai trabalhar nas pontas das mesas, tá? Então, vamos fazer assim. Um, grupo um, grupo dois, grupo três. O grupo quatro vai ficar lá naquela mesinha ali da entrada. Grupo cinco naquela ponta lá. A minha esquerda do plenário. Grupo seis no meio, a minha esquerda também. E grupo sete ao fundo, a minha esquerda também. Gostaria. Viu, pessoal? Pode deixar, se vocês quiserem deixar isso aqui em cima da mesa, eu passo recolhendo, tá? As perguntinhas. Não sei, mas o quatro é lá. Ele perguntou onde é que é o seis. O seis é aqui, ó. Peraí, um, dois, três, quatro, cinco, seis no meio. Seis no meio aqui à esquerda, tá? Cinco aqui, a minha, à frente do plenário, à minha esquerda. Sete lá no fundo, à minha esquerda. Um aqui na frente, à direita. Dois no meio, à direita. Três ao fundo, à direita. E quatro lá na mesinha. Próxima saída. Ok, um de cada grupo aqui na frente, para pegar o projeto. E quatro lá na frente, para pegar o projeto. Pessoal, o projeto não precisa... Olha aqui, atenção aqui, um minutinho. O projeto não precisa ficar restrito só aos conhecimentos adquiridos aqui na Câmara, tá? Qualquer projeto de educação para a democracia está valendo, tá bom? Ok, vocês vão trabalhar nesse projeto hoje. Amanhã, se precisar, vocês vão ter mais um tempinho para finalizar. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. O grupo inteiro apresenta. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. Sejam criativos, viu, pessoal? E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. E amanhã a gente vai apresentar ele pela manhã. Obrigado. Obrigado. Pessoal, o grupo ali me perguntou, ah, mas e esse tal desse projeto? O que é esse tal desse projeto? Então, um projeto voltado para a educação, para a democracia, que pode, sim, ser em relação aos temas que vocês tiveram acesso aqui na Câmara, e aí vocês teriam que ter um público de jovens a universitários, poderiam ser estudantes de segundo grau, ou, enfim, até primeiro grau mesmo. Agora, se você vai trabalhar com criança, por exemplo, vocês podem trabalhar esses temas de uma outra forma, não necessariamente que vocês aprenderam, mas uma forma que eles vivenciem, por exemplo, essa democracia. Então, é importante adaptar o projeto ao público que vocês escolheram. Obrigado. 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 Não, tem só um recado. 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 Não, tem só um recado.